A loucura dos patos com os guris continua. Sim, pessoas, finalmente vocês verão todas as minhas partidas da primeira vez em que eu joguei o Goose Goose Ducky. Pra quem não sabe, este game em que estão é provavelmente a melhor versão de jogos inspirados no Among Us que você vai ver. Resumidamente, temos os gansos, cujo objetivo é completar todas as missões do mapa, e os patos, aonde o objetivo é eliminar os gansos. Parece bem simples, não é? Só que a parada bacana é que tem uma porrada de função nova única pra todos os jogadores da partida. E bem, o resto vocês verão ainda na gameplay. Se liguem! Ok, eu sou uma celebritória. Ah, eu sou celebritária. Ok, vamos lá. Hello, VX. Cadê? Cadê? Mano, eu não tô nem enxergando as tasks. Salve, Guinness. Eu tô esperando o timer acabar pra te matar. Calma aí, calma aí, rapidão. Três, dois, um... Caraca, que lugar solitário, isolado. Ok. Oi, amor. Cadê a task aqui? Ah, é aqui, ó. Alavanca. Amor, não me mata, tá? Não me mata, por favor. Você não vai me matar, não, né? A mesma coisa. A mesma coisa. Salve, Soros. Cara, você não comprou o peido, mano. É o melhor investimento do jogo. Tá, o que é isso aqui? Ah, tem que arrancar o refri da máquina, mano. Ronk, ronk. Nossa, que bosta. Pastilha. Ok. Lixo. Ixi, eu não sei a diferença de lixo reciclável e lixo não reciclável. 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 Não reciclável. Não reciclável. 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 Nice. Eu sei a diferença de lixo reciclável, pelo menos. Oxi. O que é que tá palpitando aqui? Salve, Cap. Posso te matar? Na moralzinha? Só uma vez, só uma vez. Rapidinho, rapidinho. Parri, parri. Por que que tem uma seta indicando alguma coisa, velho? Ah, tá. É a task. Ok. Ah, eu... Nossa, eu tava trocando ideia. Ninguém tava ouvindo. É por isso que tava todo mundo quietinho. Ué? É o Cap. Ah, que vírus, cara. Que vírus, caralho. Vocês tão tudo com gripe. Não acredito. Vocês tão tudo com gripe, porra. Caraca. Não valeu como saideira. Não valeu como saideira, Cap. Oi, eu peidei em você, cara. E você me passou gripe, velho. Eita, cara. Ok. Justo. Oi, amor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fulia. Ai, ai, ai. Boa tarde. Buenas tardes. Bem. O que que é isso aqui? Aperte em caso de emergência? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi sem querer. Caramba, eu tava perdoando o gato, o gato ainda tava lendo. Aperte em caso de emergência. Que isso? Foi mal, eu não sabia. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, então, essa é a questão, é uma questão de emergência? Conta aí pra gente. Não, é só pra pular mesmo, eu só sou um idiota, só essa é a emergência. Pô, pular. Isso é incrível, Gabs. Ó, pessoal, eu sou canadense, se o assassino me matar, eu vou me auto-reportar, tá? Então, aí, cê tá liso, né, gente? Um, dois, três, dois, ah não, pera, é quatro, três, dois, um, ou talvez um, dois, três, quatro. Um, nossa, que confuso. Ué? Caraca, esse minigame foi de quebrar a cuca mesmo, hein? Que isso, rapaz? Que que é isso? Ok. Ok, estão todos me ouvindo? Sim, estamos. Cadê você? Sosanes? Sosanes? O que que tem que fazer aqui? Ué? Ué? Foda-se, né? Foda-se. Foda-se, então, essa task, honestamente. Task bosta, mano, ficar levitando lixo, véi. Ó, é, véi. Ó, cê viu que o Fudge tava sozinho, passou, cê falou lá, mas... Família, viu um corpinho ali atrás das paredes, que eu consigo ver através das paredes e não ouvi ninguém, velho. Caralho, foda, foda, então. Peraí, só um segundo, só um segundo. Ah! 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 Os olhos que tá assim! Ah! É o Sosanes! Ah! Ah! O que 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 você falou? Sosanes, fala, fala mais, Sosanes, por favor, fala. Ah! O que 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 você falou que você vê através do paredes? Ah! Ah! Eu vejo através das paredes, eu sou um observador de aves, meu nobre. Ah! 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 Como que você vê através das paredes? Eu entendi. Ah! 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 É a minha profissão, meu anjo! Profissão, ver através das paredes, que... Eu sou um observador de aves. Aonde você trabalha, irmão? Mas eu vejo através das paredes, como que você vê através das paredes? Talvez tivemos a mesma profissão, né, animal? Não tem como, burro! Mas eu sou um observador de aves, e aí? Vai meter o louco? Eu votei no Guina só pra rir. Ah! Que que... Ah! 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 Empatou, tá safe, família? Mas, ó, não sou eu, hein? Que nem eu falei, eu consigo ver através das paredes, eu não sei que eu... Ah! 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 Tem que resetar o PC, parece o meu PC. Ok! Tela azul. Vamos resolver o B, ó. Mata, mata aí! Oh! Tô resetando o PC da tela azul, deixa eu aqui. Ah, que fofo! Mata aí, ó, pra você ver o que que acontece aí, vai! Qual é, velho? Ah, tem que... Tem que sintonizar as antena... Ok, nice! Salve, Guinness! Salve, Guinness! Salve, Guinness! Salve, Guinness! 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 Aqui, ó! Então, não tá dando! Atenção, atenção, galera! Não consigo! Alô? Ah, aqui é o rádio! Pera aí! Ah, não dá mais! Ah, é o rádio! É, dá pra falar pra todos! Pera aí! Pera aí! Ai, tomara que tenha saído no rádio! Tomara, velho! Nossa! Se sair no rádio, velho, eu não vou tancar, não! Ai, vai se fuder, mano! Guinness, por que que você tá quietinho? Tô vendo através das paredes, calma! Queria ver se o Cap e o Solvani vão se matar ali! Vamos reiniciar os motores, mano! Eu ando pelas paredes! Mas eu também vejo! Eu vejo através das paredes! É isso aqui que tem onde? Pô, vocês... Não, é do outro lado, aqui, ó! Todo mundo perdido! Chega aí, chega aí! Aqui, ó! Não! Não é aqui não, é ali! Aê! Desligando! Babro! Era! É, tá! Boa! Parabéns, Guinness! Você é um imbecil! Alguém morreu! Alguém morreu em algum lugar! Pera, pera! Pera, pera! Pera aí! Ó, a gente não foi! Tá todo mundo junto aqui! Droga, não achei! Não achei! Ô, Miranha! Tu é pombo, por acaso? Ih! Foi a Ju! Ih! É verdade! Ih! Alguém matou a Ju! Quem foi que matou a Ju? Não sei! Tem, Solzoni? Você ativou o pombo? Ó, a Miranha tava peidando em alguém aí? Tá, vindo! Pera! Pera, pera, pera! Calma! Tava todo mundo junto, menos o Caputino! Era isso? Pô! Eu não tava junto também, não! Eu não tava junto também, não! Pô! Calma aí, Capuzinho! O Cap não é! O Cap não é! O Cap não é! O Cap tava com a gente! Ele não é! Ele tava com a gente! O Cap não é! Ah, não! Não! Tô perguntando, seus abobados! Caralho! Caralho! O que que tá com a voz fina aí? É o Fuji! O que que tá com a voz fina? Oi! O que que tá com a voz fina? Ai, caraca! Que bonitinho, velho! Ô, ô, galerinha! Eu acho... Eu acho que ela... Eu acho que ela... Eu acho que o Guinness, mano! E ele se tá metendo louco, mano! Nossa, mano! Eu tô vendo através da parede, cara! Eu votei no Guinness! O Guinness tá suspeito! O Guinness tá suspeito! A voz! A voz! Ele está muito suspeito! Ele está muito suspeito! O Sozones é suspeito! O Sozones é suspeito! Cara... O Sozones sempre é suspeito! O Sozones sempre é suspeito, esse imbecil! Ahn... Tá aí agora... Ah, tem que limpar o banheiro! Que fofo! Tá mal limpa essa porra, hein? Ai, agora tá limpando bem! Beleza! E esse ralo aqui que eu tenho que desentupir? Nossa! Quem que joga ovo? Quem que bota ovo no ralo? Pelo amor de Deus, cara! Quem que bota rolo no... Bovo no... Eu não quero mais falar... Foda-se! Eu não quero mais falar... Puta que pariu! Quem foi que fez a merda? Quem foi que fez a merda? Opa! Aqui? Ah, é aqui! Tá! Já estou fazendo! Pode ficar tranquilo! Eu? Eu acho que é um só! Ah! Tem que fazer do outro! Pronto, pronto, pronto! É só segurar, então! Ô Cap! Presta atenção, Cap! Gente! Alguém morreu! Recebi uma mensagem também! Olha! Todas as vezes que alguém morreu eu estava do seu lado! Não tem como ser eu! Não! Eu acho que não tem como ninguém ter morrido fora do rosto! Ó! Cap, Vx, Gabs e Miranha! Cap, Vx, Gabs e Miranha! Toca o sino! Toca o sino! Como? Cadê o sino? Não tem sino! Ah! Que isso! Safado! Eu estou fazendo um bagulho! Pode escrever com o sino! Não! Pelo amor de Deus! Eu quero tocar! Eu quero tocar! Não! Ai, cara! Que susto! Nossa! Vai ir pro diabo, véi! Que susto desgraçado esse sino de merda! Não sou eu, cara! Gab, Vx, Gabs e Miranha! É o sujo! É o sujo! Não sou eu! Não sou eu! Galerinha! Galerinha! Vamos lá! Fala aí! Fala aí! Fala! Fala! A minha função é, se o assassino me matar, o meu corpo é auto-reportado! Não me convenceu! Você é o assassino! Ah, mentira! Vai tomar no seu cu! Me tira da sua banha, que eu não vou dizer que vocês se fodam! Eu quero que vocês se fodam! Não tem como votar! Calma, não tem como votar! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Porra! Porra! Todas as vezes que você viu que alguém morreu, eu tava do seu lado! TODAS! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ai, eu odeio esse jogo, cara. Deixa eu fazer assim. Caputino, fica longe, tchau. Vai embora, vai embora. Porque eu tô desconfiando de você, velho. Eu não boto muita fé, não. Foi esquisito aquilo lá, velho. Cara. Ah, ganhamos, ganhamos. Ah, era o Guinness. Ah, era o Guinness. Eu falei que a Miré era pombo. Eu falei que a Miré era pombo. Falei pra vocês. Caraca. Droga. Tô triste. Agora eu tô muito triste, velho. Na hora que eu achei a gaita. Tá bom. Salve, Suerzas. Suerzas, tem um bagulho pra te contar. Oh, top. Oxe, cadê você, cara? Caraca, tem uma estátua pra um TZ, velho. Que louco. Que doido esse bagulho, cara. Esse mapa é muito psicodélico pra minha cabeça. Eu não gosto dele. Nossa, que... Lugar bizarro. Deixa eu... Esperar esse negócio aqui. Oi, Cora, o pato. Que da hora, ô. Da hora, hein. Inteligente, inteligente isso aí. Cara, tem alguém peidando perto da gente, mano. Sou eu. Caraca, já? Como assim? Como assim? Eu acho que a Miré é pombo. Eu acho que a Miré é pombo. Tá peidando demais do nosso lado. Ah, não. Essa gaita não é? Eu acho que a Miré é pombo. Não gosto de cagadeira, cê. Caraca, eu acho que a Lua Santana vai cantar agora. Eu sou o guarda-costas do fuzi. Eu sou o guarda-costas do fuzi. Mas assim eu fui procurar ele. Ele estava morrendo. Aplaudam, por favor. Aplaudam. Eu vou ter os seus olhos, é isso. Eu vou ter os seus olhos também. Eu vou ter os seus olhos também. Eu vou ter os seus olhos também. Eu vou ter silêncio. Você, quando é que possui, você fica caladinho, mano. Eu estou rindo dele, filha da puta. Eu te peço. Beleza. Tá tranquilo. Eu vou botar em mim também. Aê. Aeeeeeeeee. Ó, é o Guinness e o Corey, eu já vou avisando você, tá? É o Guinness e o Corey. É o Guinness e o Corey 100%. Sai aí, seu merda! Eu tô jogando a primeira vez, bicho! É o Guinness e o Corey, é o Guinness e o Corey. Você é podre, Souzones, eu te conheço, mano. Nasce com tigre. Souzones! Meu Deus! Adeus. Avisas que é o bicho ou não? Não. Então, Corey, é um monte de coisa, a gente esqueceu de se explicar, né? Quer ouvir a flautinha de novo? Só o VX Não, eu acho que é a Ju Corre o Duc Corre o pato, mano Tem um patinho aqui atrás, velho Não entendi nada, subiu um patinho aqui, ó Peraí, peraí, peraí É o Gabs, é o Gabs, é o Gabs Eu? Eu vi Eu o quê? Sim, eu vi você matando o cara Eu tava tocando... que cara? Quem que morreu? Ah, foi o Corre? Você sabe que morreu, porque foi você que matou Eu tava to... Eu tava tocando a flauta, cara Uai, mas só pra matar, velho, é simples, é só apertar R, velho R? Como você sabe que é o R? Não sei, não sei que tá falando É o Guinness, o Guinness tá tentando... O Guinness tá tentando... O Guinness tá tentando meter o louco Eu odeio o Guinness, eu odeio Se lasque, se lasque Guinness matou e tá metendo bait Ele sempre faz... ele sempre faz isso Ele tem história, ele sempre faz isso Ele sempre faz isso Ele sempre faz isso Ele sempre faz isso Vota em mim então, vai Vota, vota pra você ver Vota Vota em mim Já votei? Touxa É você Se lasque, otário Mano, mas pior que não avisa né Porque tem mais que pode tipo.... Ganhar Chupa, Gabi, seu merda! Você é horrível, Gabi! Precoce, mano. É isso. Vai todo mundo morrer. Meu Deus do céu. Ok, justo. 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 Só o VX. Coré, Coré, mano. Tá possuído, Cori. Cori! Ele tá possuído, Cori. É ele. É o VX, é o VX. É o VX, mano. Até peidei de medo, falou. E aí, man? Tá, vamos lá. Da banheira. Tem que abrir a banheira? Mas que bosta, hein? Que lixo de minigame. Oi? O da banheira é horrível. Odiei. Guininhas. Sai de perto de mim, Gabi. Gabi, sai de perto de mim, Gabi. Gabi, sai de perto de mim. Pai, pô. O Gabi é pombo. O Gabi é pombo. O Gabi é pombo. Quê? Oxi! Tá, ok, ó. Tava eu, Miran e Gabi junto. Apareceu um corpinho na nossa frente. Mas... Não, o Guinas não foi. O Guinas tava perto. O Guinas tava... O Guinas tava... Eu acho que é o Kory, porque ele é verde. Tá, ó. Detalhe. Eu acho que o Gabi é pombo, tá? Eu acho que o Gabi é pombo. A gente não pode deixar ele muito perto da gente. Eu sou um pato, na verdade. Você é burro? Você não sabia olhar, velho? O pombo, peraí. Ele caga e dá doença, é isso? O pombo peida perto de você e te envenena. Se ele envenenar todo mundo, ele ganha. Mano, eu peido toda hora, Guina. Você é burro? Eu peido toda partida, cara. Gabi, não vai rolar isso aí. Guaxi, você não começa a meter o loto pra tudo de mim, não. Porque eu tô de boa. Olha lá, ó. Você saiu por um tempo e depois voltou. E aí, irmão? Não entendo. Quê? Eu quero os patos. Rinha de pato. Rinha de pato. Guinas, você é muito lixo, velho. É, né? Eu não entendi absolutamente nada, velho. Cara, eu não tenho task na fonte. Cori, mata o Guinas. Aí você ganha o jogo. Tem, 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 tem. Só de raiva eu vou matar esse sapo desgraçado. Ah, eu vou mamar. Bem que eu vou te tacar o sapo. Cadê o Guinas, mano? Cadê o Guinas? Eu quero peidar perto dele de novo. O que que aconteceu? O que aconteceu? Ele quem? Eu? Ele tava me acusando igual maluco. Pode ser. Mata o Gabs. Eu o quê? Sai daqui. Vx. Vou deixar uns peidos aleatórios aí. Pra rir. Não sou eu, seu idiota. Eu peido toda... Cadê o Guinas? O Gabs é pombo. O Gabs é pombo. O Gabs é pombo. O Gabs é pombo. Você tá bobo? Você tá bobo? O que é pra fazer aqui? Tinho. Eu vou focar no Guinas. É só isso que eu falo. Eu vou focar no Guinas. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. E aí, mãe. Oi. Oi. Olha o Gabs. Ó, eu peido em todas as partidas. Eu peido em todas as partidas. Eu sou o peido em pessoa. Em pato, na verdade. Ô, Guacho, eu vou te matar. Pra rir. Nossa, é Guitar Hero. Vai no piano. O piano é Guitar Hero, cara. Olha que da hora. Eu não tenho ele como missão. É Friday Night Funkin', velho. Caraca, que bosta. Odiei. Eu tô fazendo as testes. Me deixa, por favor. Hum, tem que ficar clicando, tá? Nice. Rapaz? Eu pensei que eu realmente ia morrer. Ai, 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 VX. Qual defesa que eu ia fazer, mano? Larga de ser burro. Larga de ser burro. VX, fala. Presta atenção. Presta atenção. Tô, tô gostando. Ô, gente, é o seguinte. Mano, eu não acredito que você ia fazer isso, Corey. Presta atenção. Não, presta atenção no jogo. VX matou na minha frente. VX matou na minha frente. VX, você impostou comigo, seu idiota. Nem a pau, cara. O que você tá falando, mano? VX matou na minha frente. Você mete uma dessas. Você é burro. Boca, mano. O que você tá falando, mano? Cara, só tava a gente. Impostou ali, velho. Não era nem... Você matou os solzones da minha frente, meu amigo. Calma, calma. Agora deixa... O cara tá muito louco, bicho. Agora deixa eu explicar. Agora deixa eu explicar. Tem uma função que engana. Engana o impostor, gente. E tiraram o... Tem uma função que engana. Tem uma função que engana o impostor. É o mímico, o mímico. Ah, é o mímico. Eu não entendi, velho. Eu nem sei, cara. Eu nem sei o que aconteceu. Eu nem sei. Ai, meu Deus. Ai, ai. Corre! 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 Calma, calma. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Calma. Calma. Calma, calma. Eu posso... Calma. Ó, eu tô com o bra... Ó, eu tô com os bra... Calma, fuji. Deixa eu explicar. Eu juro pra... Cara, eu juro pra você. Ó, eu não tô mentindo. Eu tenho uma função que eu sou o Vingador. Eu sou o Homem-Aranha. Se eu vejo uma pessoa matando, eu posso matar ela. O VX matou na minha frente o Guinness e eu matei ele. E você chegou. Eu não tenho como matar duas pessoas. Eu não tenho como matar duas pessoas. Pera, pera. O VX matou na sua frente, mano. O VX matou na minha frente e eu matei ele porque eu posso matar. Porque eu sou o Vingador. Mas o VX foi expulso na última. Não, ele não foi. Foi o Corre que foi, cara. Onde você tá? Foi o Corre. Foi o Corre. Gente, vocês voltaram no Corre. Miranha, por que você tá me acusando? Porque você falou que era o Miranha. Você não é o Miranha. Eu sou o Miranha. Não, não falei que eu sou o Miranha. Eu falei que eu sou o Vingador. Ah, entendi. Agora entendi. Gente, pelo amor de Deus, mano. Por que... Agora eu tô puto, mano, que vocês voltaram no Corre, velho. Então, acho que não era o Corre mesmo. Mas, ó. Eu juro que não sou eu. Não é mesmo. É sério. Então, ele poderia ser o Mímico. Eu acho que o Corre era o Mímico. Mas o Corre era o Mímico. Eu falei pra vocês. Ah. Ah, então, mamou. Miranha. Miranha. Era quem tava com o Corre. Oi. Oi. Ó. O que você fazia no Diminho, né? Ó o peidinho. Amor. Você tá muito quietinho, amor. Ah, velho. Tô limpando o quadro, cara. Que quadro? Esse quadro não limpa? Não tem missão no quadro? Limpa assim. Eu tô limpando. Ah. Sei. Tô de olho em você. Estou de olho. Nossa. Quase ninguém fez missão, velho. A gente tá muito lascado onde isso aqui. Estamos muito lascados, gente. Muito lascados. Opa. Xadrez. Ah. Eu queria jogar, porra. Qual é, velho? Ok, fofa. Ah, tem mais um ali dos quadros. Ô, tem que limpar tudo? Ah, não. Tem que arrumar o quadro. Tem que refazer o quadrinho. Que bonitinho, né? Então, amor. More. More. More, eu sei que é você. Eu sei que é você. Eu sei que é você. Eu te conheço. Eu sei que é você. Sai de perto. Sai! Gente, eu acho que é a Ju. Eu acho que é a Ju. Eu não fiz nada. Onde que tava o corpo? Onde que tava o corpo? Eu não vi o corpo. Eu só fiquei com medo. O gás é um esquizofrênico. A Ju, ela ficou me perseguindo muito, velho. Ah. Eu tava feijando a minha estética. Depois daquela parte do quadro, a Ju, ela foi pra direita, tava lá embaixo. Aí eu encontrei... Onde que tava o corpo? Não tem corpo. Ninguém morreu. Eu toquei o sim porque eu achei que ela ia me matar. Mano, olha, minha cabeça é meio meia zoada, mano. Mas, assim, a única pessoa que pode ser a Ju, realmente, pô. Eu acho que é a Ju. Eu acho que é a Ju, mas... É. Eu vou ficar longe, eu vou ficar longe. Eu vou ficar longe. Eu votei. Eu já votei. Eu pensei que alguém tinha morrido. Eu não votei, eu pulei, tá? Eu pulei. Se for ela, é isso. Ela faltou o novo, velho. Tá. Nossa, era ela. O Gabis carregou essa, tá? Carreguei? Eu era um mímico, mano. O VX, ele surtando. Você aí postou comigo. Eu nem estou sabendo o que tá acontecendo, cara. Mano, a... Nem que eu... Cara, tá de graça. Eu ia tocar o sino, mas tem... Tem... Tem tempo de sino. Salve Fuji. Como é que você tá, meu nobre? Queimar o lugar. Peraí, o objetivo é queimar? Que bosta. Pronto. Agora você sabe, trouxa. Eu falei. Eu falei. Ele pediu, eu falei. Eu falei, eu pedi, eu falei. Ele foi testa, ele salvou-se por... Por memes. Core. Simplesmente. Gabis. Separe. 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 Olha lá. Ai, que susto. Quem que achou? Eu também achei, eu cheguei perto de você. Foi eu que achei. Tava... As duas pessoas que eu vi são o Zones e o Gabson. É, eu acabei de passar pelo Core só. Na banheira. Peraí, eu sempre me vi. Deixa a Mireia falar, deixa a Mireia falar. Não, eu te ouvi. Deixa a Mireia falar. Deixa a Mireia falar. Cara, você é muito escandaloso. O Guinas tava fazendo missão no quadro. Eu tava ali... Eu sou lembro. E aí, tinha um corpo lá pra baixo. Alguém passou depois. E aí, eu desci e tinha um corpo. Mas eu não vi quem. Só vi que era alguém claro, tipo assim. Foi de relanço. Cara, eu acho que foi muito rápido. Porque você tava colada em mim. Eu acho que foi a Mireia que deu self-report. Eu acho que eu gosto. Eu acho que foi o meu pinteiro. Quê? Você tava do meu lado, Mireia. Você tava do meu lado. Eu tava dentro de tu ali, fazendo... Coé, 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 velho. Coé. Eu não vi corpo nenhum. Não, você tava do mesmo caminho que eu, você foi pra cima. Nem bem. Nem bem. Nem bem. Nem tinha cima, Rei. Nem viu nada, então? Tinha cima ali, tá maluco? Iranha. Estranha. Tinha esquerda e dire... Tinha pra caralho. Tinha aqui. O que aconteceu? Eu não fiz isso. O core é tirador. Eu não fiz isso. O que? 100% Ele tomou tiro por quê? 100% Eu não fiz isso. Eu não fiz isso, cara. Fuge. Fuge. Para. Não ri de mim, fuge. Você não pode rir dos amigos quando eles fazem bosta. Fuge. Para de rir de mim, filha da puta. Mano, eu não sabia... Eu não sei como eu me matei. Eu cliquei no Guinness, cara. Eu não sei como eu me matei. Eu me matei só. Eu só me matei, cara. Eu não sei como... Para de rir dessa porra, cara. Qual é, velho? Para com essa porra aí, velho. Eu vou saber... Eu fudeu o core. Eu fudi... Não, eu fudi... Eu fudi muito o core. Agora todo mundo acha que é ele, cara. Ele nem sabia atirar, coitado. Caralho. Caralho. Ai, eu me odeio muito, cara. Eu me odeio muito, velho. Caralho. Putz, mano. Pior que tá todo mundo colado com o... Todo mundo acha que é o core. É eu mentir. Nossa Senhora. Mano, o que foi isso? Caralho. 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 Gente. Gente. Eu posso confessar uma coisa. Fuge. Para de rir, Fuge. Para de rir. Calma, ó. Eu... Talvez eu tenha me matado. Caralho. Ah, não. Meu Deus, caralho. 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 Eu ia matar o Guinness. Do nada eu tomei um tiro, cara. Ah, não. Agora vai ser bom. Casal Games. Casal. Metamorfo. Que isso? Caralho. 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 Ah, o incrível Hulk agora, pô? Eu não tô fazendo nada, cara, eu tô andando, pô. Mentira que ninguém viu, mentira que ninguém viu, mentira que ninguém viu. Cortar as plantinhas aqui. Como é que corta, velho? Como é que corta as plantas, cara? Você pega a tesoura com o Marzi e aí você vai passando com a tesourinha e cortando as pontinhas. Ah, boa, boa. Foi, foi. É que eu tava com... Eu não sabia se eu cortava a flor ou se eu cortava o bagulho, Corey. Fugiu o caralho. Coé, velho. Fugiu o caralho, tá metendo o corpo. Tá metendo o corpo. Fechiza. 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 Você viu o que que aconteceu, né? Fechiza. Eu acho que ele não é, porque eu tinha acabado de sair de perto dele, velho. E vocês tão acusando ele pra caralho. É, o Guache... Realmente. O Guache, ele acusou na hora que eu achei o corpo também. Eu cheguei junto com ele, na real. Eu vi o Gabs passando ali da direita. Não, eu tô... 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 Não, mano. Eu tava fazendo a minha testa, velho. Você matou o cara e deu auto-reporte pra mim. Ô, Guache, Guache. Ô, Guache. Ô, Guache. Ô, Guache. Você matou na hora que o cara tava do meu lado, né? Ô, Guache. Você viu o corpo, aí do lado eu vi o Gabs, mano, passando assim. Mó de boa, assim. Não, não. Eu vi o... Eu cheguei junto. Na hora que eu ia reportar, ele reportou antes. Eu sei como ele não viu. Eu acho que você tá metendo o louco. Você tá dando auto-reporte aí e tá falando que você... Corre, velho. Mano, eu juro que não sou eu, velho. Na moral, velho. Mas sei lá como... Eu não acredito em você, cara. Ah, eu tô... Infelizmente eu não acredito. Caraca, é muito grosso. Caralho. Por que grosso, velho? Tá, mas... Cadê o Guinness? O Guinness? Boa pergunta, né? Mata eu pra você ver que eu vou testar eu, Gabs. Vai? Mata... Sai daqui, mano. Sai de perto... Sai de perto. Sai! 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 Ah... Mata eu pra você ver o que acontece. Sai daqui, mano. Na hora de matar os outros aí, você mata, né? Agora matar eu, você não tem coragem. Otário do caralho. Vou matar, vou matar, hein? 3, 2, 1... Tá. Quem foi que achou? Mano, é o VX, eu acho. Acho que é o VX, velho. Mano, acho que é o VX, velho. Mas... VX. Por que você tá me acusando, seu idiota? Eu não entendi, mano. Onde que tava o corpo? Filho! Você acha que o Fudge é canadense, velho. Entendeu? O Fudge é canadense, velho. Eu vou ver ele agora há pouco vivo. Não tem. Ó, o Anony e a Mireille ficou... Você que acabou de ver ele vivo? Aham, eu acabei de ver ele vivo. Porque ele tava passando com alguém, conversando... Aí eu passei por ele, ele morreu. E aí, de repente, eu ouvi ele para a gente falar e eu fui... E tu reportou. Reportou. É o VX, velho. É o VX, gente. É o VX, pra cá. É o VX, pra cá. É o VX, pra cá. Ó, se não for você, velho, você é um idiota. Porque você tá me acusando à toa, cara. Mano, eu juro que foi tu, velho. Eu vi, mano. Eu vi que eu era vivo. Eu juro por tu. Não acredito que vocês vão acreditar nele. Eu passei por ele e morreu. Você aconteceu. Ah, eu pulei, velho. Não sei de nada. Ô, gente, eu... Vocês nem deixaram eu falar. Vocês são muito idiotas, cara. Que bagulho da hora, velho. Limpar esse quadrinho bonito aqui. Vamos limpar o quadrinho bolado, mano. Bolado. Bolado, games. Ok. Ixi. Tô pegando o fogo, bicho. Ai, ai. Como é que apaga? Onde é que clica pra apagar essa bosta? Como é que apaga? Como é que apaga? Como é que apaga? Socorro. Achei. É no fogo. É no fogo. Clica no fogo. Paguei, paguei, paguei. Ok, ok. Menos mal. Favela venceu. Favela venceu é boa. Favela venceu é boa. Mano. 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 Cara, melhor função desse jogo inteiro, velho. Ok. 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 Justo. Salve, guache. Ih, tapete. Tem que varrer o tapete, mano. Eu só ia varrer o tapete, cara. Eu só ia varrer o tapete, mano. Qual é, velho? Qual é, cara? Paranormal. Pega no meu... Observador de aves. Como é que é? Ela mesmo? Ah, tá. É assim. Ah, tá. Dá pra trocar aqui com a barra de espaço. Eu não tenho o que fazer. Cadê a Ju? Ah, ela é o Falcão. Ela tá parada. Deve estar fazendo task? Opa. Opa. Tudo bom? Oi. Tudo bom com você? Tudo bom, Vixi? Tudo bom, você? Tô boa. Tudo bom? Tô boa. Tô bom. Tô bom. Tô bom então. Tô boa, né? Tô boa. 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 Platulei. Mano, por que que me matou, cara? Mata. Mata. Como é que mata? Não, não, deixa só o food, você não. Deixa só o food. Mas eu sou impostor, como é que mata? Cara, eu não consigo. Matar. Desculpa. Eu sou engenho. Você chegou perto de mim por que? Ih. A Ju tá suspeita aí. Sai fora. Sai, 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 sai. Vx e fuj me perseguindo. Socorro. Vx e fuj me perseguindo. Socorro. Vx e fuj me perseguindo. 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 Socorro. Aí, aí! Mano, tinha o Copa Lima! Nem fudera! Vai, Guaix! Vai, Miranha! Alimentem a minha vitória! Mano, eu só ia... Eu só ia varrer o carpete, mano. Eu só ia varrer o carpete. Dois killers, mané! Como pode, mano? Eu matei uns quatro, cara, velho. Não, e eu... E eu ali, o primeiro, eu falei assim... Mas cadê meu corpo, mano? O que que aconteceu? Ah, tava na minha barriga, quase. Amor, amor! Por que que você tava tão quietinha, amor? Ficou gordo, hein? Ah, tá! Que eu tava tentando te ouvir! Ah, BX! Saideira, BX! Saideira, saideira! É a saideira, vai ser o real de todos? Real oficial. Vamos, BX! Saideira! É a sua, é a sua. É a sua, é a sua. Ah, não, mas eu já não tinha falado. Então, tchau! Saideira, BX! Saideira sua? Valeu, BX! Valeu, BX! Falou, BX! Prazer, mano! Falou, BX! Tchau, tchau, BX! Beijinho! Beijinho! Tchau! Eu vou minha saideira aqui, tá, gente? Eu vou minha saideira. Eu vou minha saideira também, então. É que eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Eu tenho que gravar. Pou! Vamos lá. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Eu sou o impostor e eu vou matar o... Guinás! Eu sou o impostor e vou matar o... Guinás! Eu sou o impostor e vou matar o Guinás! Eu sou o impostor e vou matar o Guinás! Vai com o impostor e vou matar o Guinás! Vai com o impostor e vou matar o Guinás! Vem, vem, vem! Vem, vem! Eu não boto muita fé quando tá todo mundo junto não. Vou embora, tchau! Vocês se danem! Ai, desculpa! É que eu fui... É que eu fui alertar e eu peidei, se queira, por isso que eu tô rindo. Alô. É... A Miranha, ela tava na frente da biblioteca. É que eu fui alertar e eu comecei a peidar, velho. Eu apertei errado. Não, eu não vi ninguém próximo. Eu não vi ninguém próximo. Eu acho que é a Miranha. A Miranha tá morta, Bu! Não, eu não vi ninguém, é só pra reportar mesmo. Vocês viram alguém saindo da biblioteca? Eu vi o Sol Jones, o Guache, o Corey, talvez o Fuji, tudo pertinho lá no meio. Então, talvez, ou a Noni, ou o Gabi, ou o Joel, velho. Não, mas a gente veio do estúdio, irmão. A gente tava no estúdio ali de música. Eu tava com vocês no meio, eu subi pra biblioteca lá e achei ela. Bom, botei no Gabi, self report, então. Ah, vai tomando seu cu, seu merda, com você até agora há pouco peidando, velho. Eu peidei junto contigo, velho, traíra. Meu Deus! Por que que apareceu um balãozinho no Anony? Eu não entendi. Apareceu um balãozinho com três pontos lá. Também eu fui vencer... Por que? Cortou no meio. É burro pra caralho. As patinhas do pato, as patinhas do pato. Opa, task. Caraca, mano. Não mete um lustramóveis nesses quadros, bosta, velho. Não mete um lustramóveis, velho. Um! Cara, não bota um lustramóveis na porcaria do quadro, velho. Tudo cagado, tudo sujo. Limpar essa bosta aqui também. Pronto. Limpinho. Lindo demais. Lindo de doer. Tchau. Gabs, é o Gabs, é o Gabs. Alô? É o quê? É o Gabs. Eu tava lá fora. Tava lá fora o caralho. Matou e saiu. Eu vou mandar real aqui. Matou da onde? Eu tava sozinho ali falando do quadro. E eu acho que é o Cory. O Cory colocou uma bomba em mim. Não existe... O Cory é demolidor. O quê? Hã? O Cory colocou uma bomba em mim e saiu correndo. Hã? O demolidor coloca a bomba nos outros e espera estourar. Eu ia passar por lá. Não, 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 não. É, eu peguei demolidor. Eu peguei demolidor também. Não fiz nada disso, senhor. Não fiz nada disso, não. Eu peguei demolidor também. Eu peguei demolidor também. Não sou. Paparábis também. Eu não sou imposs... O Cory ou o Gabs primeiro? O Gabs primeiro? Não, o Gabs primeiro. É o Gabs primeiro. Não sou eu. Eu tava lá fora, burro. 100% o Gabs. 100% o Gabs. 100% o Gabs. A próxima toca o sino que é o Cory. O Cory é demolidor. Mas eu já botei no Cory. Eu já botei no Cory. Não, gente. Então são os homens, mano. Os homens estão metendo louco. Pra que isso, velho? É, sou eu. Não, o que parece são os homens, cara? Nenhum sentido, mano. O cara tá metendo doido, mano. Vocês são muito boas. Vocês são muito boas. É só isso que eu falo. Vocês são muito boas. Vocês são muito boas. Vai pro inferno, vocês. Eu vou caçar o David Jones no inferno. Ódio. Ah, não foi muito inteligente. Eu sou Falcão. Eu não vi que tava o outro ali. O que que Falcão faz? O que é isso aqui? Falcão tem que sobrar só eu no final. Filho da puta! O que? O que é isso? O Fuji morreu do nada. O Fuji. O que é isso aqui? Ele me jogou a bomba faltando 3 segundos pra eu explodir. O Kori? Ele quem? Não, o Guinness. Não, é o Guache. É o Guache que é o demolidor. Então, é porque o Gabs, eu vi você chegando, você matando o cara e... Não, eu vi. Eu tava metendo louco. Eu vi que você claramente viu. Ai, ai. O que? Sabe por que o Fuji morreu? Sabe por que o Fuji morreu? Sabe por que o Fuji morreu? Não, mano. Porque você me passou uma bomba e eu tive que passar pra alguém, senão eu morria. Kori. Mano, eu não passei bomba nenhuma. Não, e você tá metendo louco. Eu não passei bomba nenhuma. Ah, tô explicado. Eu não passei bomba nenhuma. Mano, você tá maluco. Guinness, eu não passei... Só tinha eu e você numa sala. Deixa eu falar. Só tinha eu e você numa sala. Do nada, eu recebi uma bomba. Você tá metendo louco. Não foi de mim, porque eu não sou porra nenhuma. Eu tô passando minhas tesques, velho. Você é o que, então? Não sou eu. Eu sou o obcecado lá. Não sou eu, eu sou o obcecado, velho. Não sou eu. Mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mas não sou eu, não tô sentindo a entender. Ô Kori, Kori. Quem passou essa merda, eu não sei. Oi. Qual que era a primeira coisa que eu ia falar? Primeira frase que eu ia falar quando abriu a votação. Falou louco, alguma coisa louco. Eu falei, o cara tá metendo louco. É claro que é o Guinness, tá metendo esse louco, velho. Eu tô falando, ele recebeu uma bomba, mano. Pior que não foi ele que passou a bomba mesmo. Eu tive que passar pro Fuji, mas senão eu morria. Brigado, brigado. É nóis, é nóis. Eu não fiz na boa nenhuma, velho. Fez sim, você me passou a bomba. Fiz nada. Eu não passei bomba nenhuma, você tá metendo louco, velho. Você tá muito metendo louco. Pior que ele não passou mesmo. Pior que ele não passou a bomba mesmo. Passou, mas ele é... O Guinness... O Guinness é bom... Não, ele é o killer, mas ele... Bomba. Que que aconteceu, cara? É o bumbum! Bomba! Bomba! Boa, guache! Eu não matei ninguém. Era o guache, era o guache. Era o guache que passou a bomba, não foi o core. Você pode enviar seu espírito através das paredes. Esse aqui eu não tinha pegado ainda. Muito interessante. Vamos lá. Vamos patear, guache. Let's go! Tchau, guache. Que da hora essa função, velho. Que massa, velho. Através da parede. Que bom da hora. O que é isso? 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 Eu até esqueci que eu tenho que fazer task, mano. Eu peguei tantas vezes killer, assassino, os cacete. Hum... Salve, Miranha. Salve, Fuji. Opa. É, Guitar Hero. Vamos embora, Guitar Hero. Aí, bora. Guitar Hero é massa, velho. Mano, se ele... Ele não viu, cara. Puta que parada. Não é possível que ele não viu. Não é possível, velho. Não é possível que ele... Nossa, o cara é muito burro. É... Eu tava do lado! Eu não falo mais nada. Nossa, eu não falo mais nada, cara. Puta dada. É bom que eu escuto o Gabi morrer. Cara... What? E aí, Sousas? What the fuck? What the fuck? E aí, Sousas? É o seguinte. Eu tava fugindo da Miranha e aí, na frente do piano, eu encontrei esse corpo. Tá. Mas... O problema é que assim... Pode ter sido a Miranha, porque do jeito que eu encontrei a Miranha, ela pode ter sido ali. Não foi eu. Tá, eu posso falar agora um disclaimer aqui. Eu tava passeando, e aí eu tava meio que seguindo o Fuji, por questões aleatórias. E eu... E aí eu vi a Miranha falando, relaxa, não vou te matar não. Não sei com quem ela falou, só que o Fuji tá passando pano. E qual é o problema nisso? Ah, qual é o problema, né? Qual o problema dela não querer matar você, Fuji? Talvez que vocês não sejam impostores? Eles podem ser amantes. Exatamente, esse é o ponto. O que você tá falando? O amante é assim. Um amante, ele tem que manter o seu relacionamento com o outro. Eu vou botar na Miranha. Não, Guinness. Ahn? Porque eu falei, velho, não me mata. Ela falou, não vou matar você não. Você não falou nada, Fuji. Você não falou nada. Ah, você que é sudo, velho. Tá ouvindo demais. Ahn, sei. E por que você não falou? Tá ouvindo demais. Você tá ouvindo demais. Você tá ouvindo demais. E por que que... Ahn, sei lá. Pode vir? Pode vir que a mãe é brava? Pode vir que a mãe é brava? Ahn, ela rodou. Guache! 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 O Cory me matou quando você tava do lado. Como que você não viu, cara? É! Não tá ouvindo! Xerife. Ixi Maria! Ah, e lascou, velho. Poxa! Xerife! Tô bonitinho, velho. Que merda! Sai guache! Peguei, Guinness. Tenta não ficar perto Tá ligado? Vou ficar um pouco de longe Eu acho que é ideal você ficar um pouco longe de mim O que você acha? O que você acha ficar longe de mim? Eu vou ficar maratonista aqui, irmão Vou ficar correndo até você sair de perto de mim Tá ligado? Mas tem que fazer task, Guinness Não, não, você tem que sair de perto de mim Eu não vou fazer task se você não sair de perto de mim Por que, cara? Porque você não vai me matar, irmão Se eu pudesse te matar, eu já teria te matado, cara Não teria, porque eu tô longe Tá ligado? Ah, é? Tá, eu tô indo pra task Não posso Tá bom, eu vou fazer task, licença O cara não deixa nem eu estar o que é o cu dele, cara Pelo amor de Deus, velho Souzones Souz... Ah, mano O que? Era o Gabs Eu fiquei correndo do Gabs Pera, e o Souzones Ele tava próximo... Não, eu... Cara, pera, pera, pera Pera, pera Eu tava fugindo do Gabs o tempo inteiro Quando o Gabs parou de me seguir O Souzones tava perto Se os dois tão mortos, o único que eu vi perto era o Guache Ele tava mais no cantinho ainda Ó, eu viajo na sala Os dois corpos explodiram na minha frente Eu não entendi nada Ah, então é um demolidor É um demolidor Os dois corpos explodiram, simplesmente Aí eu... O demolidor é foda que eu não sei What? Tá, ó, o Guache não se defendeu O Guache não se defendeu aqui Ah! Eu não deixo, né, caralho? O Souzones ficou falando... Ficou falando Guache Ou é o Guinness metendo louco, né? Não sei o Guache, né? Eu falava o que vocês fizeram que eu meto louco, hein? Eu confio, hein, eu confio, viu? Na outra, você era um mímico e tava metendo louco, véi! Não tava não, eu descobri quem era o cara, mano! Eu acho que é o Guinness, eu acho que é o Guinness Eu acho que é o Guinness Mas você era mímico Eu acho que é o Guinness, eu acho que é o Guinness E daí, o mímico só finge Não quer dizer que eu sou um assassino Sou estranho Oh, Guinness... Eu só finjo que eu sou um assassino Eu não sou um assassino Galera, vocês não tiraram ele, mano É a voz de você, Guinness É Você, Guinness Isso é um esquisito, mano Mano, que terror Sozones Sozones, calma Eu posso explicar Eu posso explicar, Sozones, vem cá Deixa eu explicar Ó, presta atenção Presta atenção Eu sou xerife Eu vi que você ia voltar e depois você mudou de ideia Eu achei que você ia me matar Ah, foda-se, depois eu falo essa merda também Cara, é o Guinness Ué Por quê? Eu ganho Certeza Para de ficar falando que sou eu que sou o animal Eu sou um vingador, cara Eu sou um vingador Pronto, você queria saber o que eu sou? Eu sou um vingador Se alguém matar na minha frente, eu vou matar, velho Você matou Você matou, cara Eu nem tava perto, eu fui longe Quando o Gabi falou que me seguia, eu fui embora, velho Eu não acho que seja o Guinness mesmo também, não, mano Cara, eu acho que é o Guinness, não Eu tô achando que não é o... Eu não acho que é o Guinness, não, mano Cara, por que você me acusa tanto, Five Kings? Eu botei no Fuji, não diz por que você me acusa tanto agora Eu não acho que é o Guinness Ai, ele é o Dodô E ele queria que eu não votasse nele, pronto O Fuji tá escroto, o Fuji tá escroto Ferrou pra nós, rapaziada Nossa... Ou ele é Dodô ou ele é muito esquisito, velho Não, cara Não ganhou porque teve três pessoas ali que votaram pra passar Ah, pelo amor de Deus, né? Lá de ser chato Ô, ô, ô Killer Mata esse cara, mano Seja lá quem for Vai, tá permitido Vai tacar uma bomba na cabeça dele Vai lá Quache, pelo amor de Deus Atira no Guinness, velho Ele acabou de dizer quem ele é Então, eu te matei Só que se eu te matasse, eu não matasse o Killer Eu morria junto Então a gente explodiu junto Morreu de mãos dadas, tá ligado? E foi isso Ah, cara Você é péssimo, Gabs Eu também te amo, velho Eu tenho meus momentos, pode falar, velho Também te odeio Você só tem momentos Você só tem momentos Eu vou ficar seguindo aqui, mano Ai, ai Eu tô chorando um pouquinho Ai, cara O pior de tudo é o Guache, cara Que não atira no Guinness O Guinness foi lá e falou Sou o fulano E o Guache... Que legal Pois é Esse jogo é muito bom, velho Eu odiei Eu vou desinstalar amanhã Cara, eu... Eu não quero parar de jogar esse jogo Ele é muito bom, cara Não, ele é... Ele é muito divertido, velho Ele é muito divertido Tá, deixa eu pendurar o machado Vou fazer as tes... Souzones Faça task, Souzones Faça task, mano As minhas são falsas As minhas são todas falsas Peraí, você era Killer? Ó, acabei de fazer e nem subiu Não, mas eu era... Eu era o do fantasma Ah, tá, tá O Guache matou mesmo Olha... Ele mataram mesmo Eu não vou nem criticar, irmão Tô feliz Certeza, filho Eu tô feliz O Anone saindo justamente onde tava o corpinho Iiiiih... Saiu assim, Anone Peraí, mas como que tava o corpo? Ele tava derretido? Ele tava só as cinzas? Ou ele tava literalmente o corpo Among Us? Tá, então não é o Demolidor Então não é o Demolidor Então não é o Demolidor Eu voto... A Mireia foi É... Tá bom então O voto é secreto, família Não vamos conversar, não vamos conversar. Ele tava me seguindo, eu apertei espaço, eu matei ele. Eu falei o quê? Não entendi, foi nada. Ai, que bosta. Cara, eu precisava de um voto pra ganhar, mano. Pelo amor de Deus. Eu não sei, mano. O cara ficou me seguindo, eu do nada apertei espaço, o cara, eu matei ele. Cara, era uma unidade de voto pra eu ganhar, velho. Cara, pior que essa, só aquela do assassino, velho, que eu precisava só descobrir mais um que eu matava dando tiro, velho, tá ligado? Aquela do capi. Mano, esse jogo é bom demais, velho. Eu quero jogar ele pra sempre, ele é muito bom. Ele é muito melhor que a monger. Eu não quero parar de jogar, velho. Eu não quero que essa seja saideira, eu quero que quem sair, saia e o resto entre. O quê? Ih! Vambora, Ju! Ô, louco! Ai, é o Guinness, ele tá metendo louco! Yes! Jogaram o fino, jogaram o fino. Era eu, sim. Uh... 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 Ok. Let's go. Boa! Gabi, Gabi, vem cá, me segue. Vem cá, vem cá, vem cá. Você é real, tá? Ah, aonde, aonde? Vem cá, vem cá. Nossa função é achar os seus olhos, vem cá. Ah, tá, vamos lá. Tá. Eu tô dentro de você, que bonitinho, cara. Nossa, aqui pra mim você tá moi distante. Mas não me matem se eu for assassino. Tchau, tchau. Acabei sendo memeado, né, velho. É. Ele conseguiu correr o Gabi, né. Corpinho aqui, ó. Sim, ele estava delicioso. O quê? Não é como? O quê? Posso abrir um disclaimer aqui? Eu chamei o Gabi pra ficar perdido porque eu era xerife. A minha intenção era achar o Souzones e matar o Gabi e eu morrer na hora e o Souzones dá risada. O Gabi não era assassino e me matou? Porra. Não, pior, eu matei ele depois. Não, o Cory me matou nem sei como porque eu tava rindo. Eu fiquei parado rindo quase num minuto, velho. Bora. Olá, pessoa. Ó, eu tô aqui fora, mano, ó. Eu comprei um... Amor, eu comprei um peido de coração pra você em sua homenagem. Beijo, 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 beijo. Tchau. Ok, agora vamos ver como que eu vou fazer isso. Vou ter que meter o louco. Ele tá falando que ele é médium. Nossa, que limpeza bosta de relógio. Vai se lascar, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Fuge. Fuge. Os caras tão de preto, olha lá, os pintos de preto, mano. Os pintos de preto, amor. Sério? Sério? Peraí, o quê? Eu sou vingador, mano. O quê? Eu matei a Ju. Ae, acertei. Vamo, porra, pai é bom. Que que aconteceu que morreu quatro ao mesmo tempo, cara? Ó, é o seguinte. Ó, é o seguinte, ó. A Ju matou alguém. Eu sou vingador, então eu matei a Ju. Aí eu morri pro Cory. Eu entendi. E o Sozones me matou. Sozones é o quê? O Sozones só me matou, só morri. Calma. Peraí que a gente tem um enigma aqui, Sozones. Que porra é essa, cara? Peraí que aconteceu um negócio do que é esse morto? Em minha defesa. Em minha defesa. Eu não vi que vocês estavam ali, porque deu uma travadinha no jogo. Então peraí, foi você que matou a ex que eu tô aqui pra decifrar. Ah, toma no teu cu, cara. Todo mundo viu. Cara, eu vi. Eu falei. Caralho, velho! Que porra que aconteceu aí? Por que o outro morreu? Será que era um xerife que tentou matar o outro e errou? Não, 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 não. É porque foi o Sozones e a Miranha que mataram. Eu não, eu tinha acabado de... Tá, peraí, vota no Sozones que é real. Se a partida não acabar, eu fuge, Miranha. Eu tinha acabado de chegar. Sim, se a partida não acabar, eu fuge, Miranha. Ô Guinness, eu tenho um espirituzinho que eu fico andando pela sala. Sozones. Sozones, como... Como que você me matou, Sozones? Como que você me matou, Sozones? Igual um da Atena! Sozones igual o da Atena se aproveitou de uma catástrofe! Sozones, como você me matou? Como o Sozones... O Sozones me matou! Como que ele me matou? Se ele é dodô? Não matou ninguém! Ou Sozones, não matou ninguém! Mas apareceu na tela que ele me matou! Ai, cortou, cara. Ai... Ai, não tem quem não. Perdi tudo. Ai, não dá, mano. A voz do cara cortando no meio da frase. Não tem quem não. Sai daqui, lixo! Sai, lixo! Sai! Sai de perto de mim! Sai! Sozones, se você me matar, eu vou te matar. Eu tô jogando Guitar Hero. Deixa. Burro. Pera aí. Eu tenho que clicar embaixo, né? Ah... Ih, é mais nota, hein? Louco! Ok, vamos pra minhas tasks aqui. Oh, Canadá! Oh, Canadá! Oh, Canadá! Ah... Ok... Nice! Nossa, eu tava cortando minhas plantas, velho! Pelo amor de Deus! Alô! 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 Então... É o Guinness. Tô brincando. Tô brincando. Ficou escuro e do nada eu estava indo lá, conseguindo a setinha e eu achei um corpinho morto na porta principal. Perfeito, pode votar no Guinness com ele. Tá. Pode votar no Guinness com ele, porque eu sou engenheiro e eu recebo notificação quando alguém usa sabotagem e onde foi usada a sabotagem e não tinha tempo da pessoa matar e tu entrar e não ver quem era. Ih, Guinness. O que? Caralho! 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 Tranquilo, tranquilo. Você tropeçou nele, né? E aí deu uma narigada, ele matou sem querer, né? Vou dar esse voto só pro peço. Caralho, na minha live eu tô falando real, velho! Eu só fui lá e olhei e o corpinho tava no chão, mano! Perfeito! Tô, você não tá metendo muito louco não, você acha? E você não se impostou pra ficar defendendo ele não? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Eu botei no Tô, Zones. Eu botei no Tô, Zones. Beleza, beleza. Ó, a todos que ficaram vivos, lembrem-se do que eu falei agora a pouco, hein? A todos que ficaram vivos, lembrem-se do que eu falei agora a pouco. Eu sou engenheiro. Que porra você tá falando, mano? Tchau, Guinness. Tchau Guinness, vai de que é o Pucatica Itz, a Pucatica Itz, a Pucatica Itz, a Pucatica Itz. Viu só? Viu só? Falei pra vocês, porra. São Zones. Cara, acabei de provar que eu não sou, galera. Eu sei, eu tô enchendo seu saco, porra. Como é que faz esse do... Ah, tá. Eu sou engenheiro, não é eletricista. É, eu também. Nossa, esse pá... Nossa, eu vou morrer muito aqui. Não, eu tô tentando fazer as alavancas... Ai, caraca. Nossa, depois de muito tempo eu consegui. Não, eu não consegui. Uma bolinha ficou vermelha. Ever. Ó o Fuji, ó o Fuji, ó o Fuji, ó o Fuji. Fuji. Fuji me seguiu, Fuji me seguiu. Eu vi, eu vi, eu tô vendo. Ele tá seguindo também. Eu tô acendendo as... as lumiere aqui. Ixi. Eita peste! Caralho, que susto! Esse jogo é de terror, eu não sabia! Caralho! O que aconteceu, mano? Corey. Caiu um lustre! Caiu um lustre! Faz quase a minha cabeça! Ah. Nossa, velho. Nossa que filho da puta. ぉ o regarde rire. Que filho da puta, cara!! Eu vi Çuzores. O coin. Deixa eu sair, hein. Não, tranquilo, tranquilo. Deixou só de ir falar o negócio. Eu acabei de provar que eu sou engenheiro. Como é que você vai dizer que eu sou impostor? Vai, fala. Verdade. Cara, do nada, tava o Gabs ali paradinho. Você passou e matou, véi. Tranquilo, tranquilo. Que filha da puta, cara. Eu acabei de provar pra vocês que eu sou engenheiro. Eu acabei de provar. Acabei de ver um patinho verde cair pra fora do lado do Gabs. E eu acabei de ver um passarinho vermelho dando a dilacerada no cara, véi. Tranquilo, tranquilo. Eu já tô em frente. Simplesmente, tranquilo. Se vocês perder, eu quero mais que vocês se foda. Se vocês perder, eu quero mais que vocês se foda. Aí, ganhamos. Perfeito, ganhamos. É expulsar o Falcão, né? Já é alguma coisa. Nossa, véi. Corey lixo! Corey lixo! Vai se fuder, Corey! Vai se fuder, Corey! Vai se fuder, Corey! Se eu trair, eu confio em você, seu lixo! Mas foi muito bom. Não, foi muito bom. Foi, foi, foi. Eu tinha que fazer, véi. Foi bom. Eu tinha que fazer. Ah, meu Deus. Gabi, quase que eu te matei, Gabi. Quase que eu te matei comigo. Você é outro. Cadê você? Ai, meu Deus. Fuge, tá acampando o sino. Fuge, tá acampando o sino. Fuge, tá acampando o sino. Tá, eu não... É, eu sou os Ones. É, eu sou os Ones. Deixa eu fazer uma pergunta pra Ju, pra Miranha e pro... Pato Branco e o Alônia ou é o Snoopy? É o Snoopy. Vocês ouviram, ele acabou de dizer, né? Vocês ouviram que ele acabou de dizer, eu perdi também. Porque ele não sabia que o jogo não terminava. Agora ele ficou acampando o sino pra eu não tocar. Porque se eu tocasse, ele ia me matar. Porque ele é o Falcão. Ele pode matar aquele que der. O Cora era o Falcão. O Cora era o Falcão. O Cora era o Falcão, Sozones. Então fuja no mínimo o impostor. Ah, Sozones. Ah, pior que eu não sei. Eu vou em um NNT aqui. Porque não faz sentido. O Cora era o Falcão. Eu vou ter esse pra você. Ou... Pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera, pera, pera. Eu fugei. Mas o Sozones entregou o Roberto. Mano, ele pode ser um doido. Ele pode ser um doido. Eu vou ter. Ele se complicou. Putz. Nossa, jogou, jogou, viu? Jogou, viu? É claro que apareceu. Porque eu reportei o corpo. Claro que eu estou do lado do corpo. Foi antes de reportar, burro. Foi antes. Eu estava. Eu fui fazer a task para bugar a luz. Os caras estão fodidos de puto, velho. Duas horas desse jogo já deu isso. Ai, ai. A Puketika Itz Puketika Itz Puketika Itz Puketika. Puketika Itz Puketika Itz Puketika. Oi. Rato. Ué, essa aqui é mó bizarra. Tem que dar um tapa na cara dos ratos, velho. Morar é você, né? Você vai me matar, né? Isso é caralho que eu estou vendo. Sus. Caralho. Fiquei em choque real, velho. Ai, ai. Quem fez a janta? Porra. Oi. Oi, não fala que eu toquei sem querer, mano. Ah, você achou que era a task, né? Eu achei que era a task. Eu fiz isso também, fica tranquilo. Foi bem. Tá, eu volto no Guinness. Ah, aquela vez na época lá. Quando eu passei, Guinness, quando você estava só nós dois na sala, eu também achei que era a task. Ai, é Pika. Eu olhei e falei assim, tem um negócio amarelo aqui no meio da sala. O que que é? Ah, dá para voltar em si. Ah, votaram em mim. Foi o trouxa que votou em mim. Foi o Anony, foi o Anony. A Mirai é só eu. A Mirai é eu. Ai, ai, ai. É eu. Eu te odeio, Guinness. Eu te odeio muito, Guinness. Eu te odeio muito, velho. Opa. Paidu apaixonado. Paidu in love. Agora é paidu de verdade, Corey. Pronto. More? Porque eu, porque eu, não sou eu, não. Porque você está acampando eu. Ah, então vem. Não sou eu, cara. Eu estou te falando. Gabs, mata ele, Gabs. Se você for impostor, eu vou te deixar. Tá, ó. Escuta o barulho, ó. Viu? Não matei. Mas esse é o espaço burro do caralho. Esse é o espaço burro, trouxa. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Esquenta. Guinness. Guinness. Eu vi, tá, Guinness. Eu vi, tá, Guinness. Não pense que eu não vi, Guinness. A única coisa que eu fiz foi... Pronto, pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que aconteceu? Alguém matou e comiu o corpo. O que é que aconteceu? Mano, mano. O Corey. Eu sou investigador. Eu consigo ver. Foi o Corey. Ai, ai. Vai pro sino. Fiz a minha janta. Foda-se. Pau do cu deles. Aí. Mais um? Aqui. Outro corpo aqui. Aonde? Não, 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 não. Eu tava indo, eu nem tava aí. Eu voltei pra ver o corpo. Para aí, não foi não. É você, Miranha. Foi você, Miranha. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. O meu pinto. Para com isso. Foi você. Não foi. O meu pinto. Não fui eu. Não, não fui eu não. Eu também vi você matando, Corey. Eu também vi você matando. Não foi. Então vocês dois são impostores que vocês mataram a frente todo mundo, filho. A frente todo mundo, filho. Você matou na minha frente ali, o branco. Não, 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 não. Pode ou não, pode não? Ah, eu vou pular, velho. Não, vai no Corey, é sério. É o Corey. Pode ir no Corey. Não, não, não. Pode ir no Corey, é sério. É sério, cara. Ele pode ser o Dodu. Não! Não foi isso, meu irmão. Mano. Caralho, velho. Não acredito. Eu acho que o Corey se matou, velho. Eu acho que o Corey se matou, cara. Sem meme. Mas como é que ele teria comido o corpo? Quem comeu o corpo? Quem comeu o corpo? Quem comeu o corpo? Quem comeu o corpo? Tinha oito pessoas na sala, mano. Quem comeu o corpo, mano? Que corpo? Ah, você tá falando da outra. Eu tô falando dessa agora, porra. Sai daqui, Suzan. Ah, tem que limpar o mármore aqui, o cavaleiro das sombras, sombrosas, ternosas, sombrosas. Qual é? Muito bem. Tá, o que aconteceu agora? Ah, e aí? Não é a Miranha. Não é a Miranha. Miranha, quem é que estava te acusando naquela hora? Era o Corey. Ó. Ó. Existe uma probabilidade menor de ser o Gabs, porque eu vi ele saindo. E existe uma probabilidade imensa de ser ou o Fuji ou a Ju. Porque eu sou médium e o número de mortes aumentou logo depois que eu saí de perto de vocês. A Ju não mata. A Ju não mata. Eu votaria no Fuji. Eu votaria no Fuji. Não, eu fujo. Entre o Ju e o Fuji, eu vou não fujo. Não, e outra coisa. E outra coisa que eu acho que é o Fuji. Ele falou que o Corey tentou matar alguém. E o Fuji sabe jogar. Eu acho que o Fuji é atirador profissional. Fuji. A Ju não mata. Manda um salve pro Roberto Dinamite no Vasco, vai. Tchau, querido. Você vai ver onde que vai dar Dinamite na tua bunda, moleque. Isso eu sou igual, cara. Quer ver que ele era o Dodô, mano? Não, não. Eu fico muito triste se ele era o Dodô, velho. Ele era o pato, viu? Ele era o atirador. Ô, mas a Ju, você escreveu muito fácil nos seus drones, hein? O atirador era eu. Eu falei, não me levaram com vida. Eu cliquei em qualquer um e chutei. Não me levaram com vida, bastard. Que vontade de chorar e de dar o rabo, cara. Vamos lá. O ambiente não pode... O ambiente não pode matar? Que porra é essa? Aventureiro. Ambiente. Ambiente mata? Desde quando? Vem, fujo. Eu sou aventureiro, mano. Eu sou aventureiro, sou lixo. Você é assassino? Você é assassino? O aventureiro, o ambiente não pode matar. Sai, Gabi. Sai, Gabi. Ah, mano. Você é um... Não morre em mim. É. Se você é aventureiro, eu vou andar com você, Gabi. Beleza. Se tiver um corpo aqui, é o Corey, tá? Não, não. Sai fora, fujo. É você. Você é o killer. Você é o killer. Não, não, não. Eu sou canadense. Eu sou canadense. Eu juro. Eu juro. Joel. Tá, deixa eu fazer assim. Tá, amor. Fica de olho, tá? Fica de olho. Pronto. É. Eu sou aventureiro. Eu sou aventureiro. Que filha da puta. Que filho da puta. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Não, 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 não. Você matou na minha frente. Você matou na minha frente. Ô, vocês não podem acreditar nesse jeito que você matou na minha frente, né? Cara, pera. Mano, eu só cheguei no corpo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que quem reportou não foram nenhum de vocês dois. É, foi eu. Foi ele mesmo. Gente, eles podem ser Dodô. Eles podem ser Dodô. Eles podem ser Dodô. Cuidado. Não, não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Tava eu, o Gavis e o menino aí. De novo. Aí o Gavis falou assim, ó. Toma cuidado com esse cara aí. Aí eu fui seguir eles. Só que eu cheguei depois. Ele matou literalmente na minha frente. Ô, minha anja. É que eu achei o corpo do Corey. Você sabe que ela achou o corpo do Corey. Eu já botei na Ju. A Ju desesperou, velho. O que é isso? Não entendi, Ju. Cara, ela pode ser o corpo do Corey. Não, você é o corpo do Corey, não do Gavis. Você é o Gavis. Ela pode ser Dodô. Você é o Gavis, ele matou na minha frente, cara. Cara, eu vou arriscar, irmão. Olha o desespero. Que desespero é esse? Não entendi nada. Não é desespero. Ele matou na minha frente, cara. Vocês não acreditem em mim, mano. Mas Ju, não foi esse o corpo encontrado. Foi outro. Foda-se, alguém matou na minha frente. Gente, eu não sei quem que matou é o corpo. Foda-se. Eu me desespero, né, pequena. Calma aí. Não, não. O Fuji é Falcão. Não, beleza. O Fuji é Falcão. Também estou achando. Fuji é Falcão. Não sou. É mesmo? Eu sou canadense. Mata aí, impostor. Ele não botou. Por pouco. Mata aí, gente, é Falcão. Caralho. Falcão não bota? Não, não bota. Esperar a bagunça acontecer. Ó, pior que a Ju deu a calcetinha, mano. Ninguém botou fé, velho. Nossa, velho. Quem matou foi o Souzones, velho. Ah, quem te matou foi o Souzones? Foi. Quem matou foi o Souzones. Eu estou com a classe que eu não entendi nada. Astral. Mano, o Fuji matou na frente dela. E calhou com o tempo de reportar o seu corpo, mano. Isso que foi pior, velho. Foi na hora. Ah lá, matou outro, filha da puta, velho. Caralho, eu apertei para matar ele na hora também. Vai tomar no cu. Eu sou vigilante. Eu era vigilante, ia matar ele. Então, mano, o Fuji está pro player, mano. Ele está assassino, velho. Ele está assassino para caralho. Ele é muito bom nisso aqui. A Ju vai achar o corpo. A Ju vai achar o corpo. Ou ele vai reportar esse corpo verde, aí. Mano, o quê? Nossa, velho. Eu ia matar ele. Caralho, ele matou a miranha também. Muito bom. Muito pica. Ah, agora acabou. Eu consegui fazer task do tapete. Ué, sobrou alguém? Ixi, mano. Vamos ver essa bagunça aí. Mano, olha, isso que eu vou falar agora vai parecer muito estranho, velho. Como é que eu vou falar para vocês isso? Eu e a Ju, a gente se encontrou no mesmo lugar. Só que não... Tinha um corpo perto de mim e um corpo perto dela. Só que não... Eu não acho que a Ju matou aquele que estava perto dela. Porque não tinha animação e nada. Eu vou te dar um contraponto agora. Quando eu fui assassino, eu descobri que dá para fazer quests que não dá para fazer quando você é normal. Como, por exemplo, a da luz. A da luz você faz lá fora, Souzones. O que você estava fazendo lá fora, quando a luz acabou? Cara, você sabe que tem a quest da folha, né? Como é que ela é? Cara, você varre a folha para cima do monte, burro. Tá bom. Isso, Souzones. E aí, Ju, o que a gente faz? Eu já voltei no Souzones. Eu tentei investigar o corpo, mano. Eu achei muito esquisito, mano. Porque foi instantaneamente que você estava lá que a luz acabou, irmão. Ó, faz o seguinte. Eu vou votar no Fuji porque eu tenho certeza que ele é Falcão. Não, não, não. Eu não tenho certeza. Cara, ó, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Pula, pula, real. Pula, pula, pula. Pula. Eu botei no Souzones. Não sou eu, idiota. Eu acho que é, ué. Desculpa. Tu varre a folha para cima. É, e o Fujimu é Falcão mesmo. Ele não está botando em ninguém, família. Mano. Ele é mega. Ele é Falcão mesmo. Tem que tirar ele. Tem que tirar ele. Mano. Ah, mas aí vocês pedem para o assassino. E aí? Aí a gente tem um ponto, né? Cara, é o Souzones assassino. Não, não. Não, lembrei. Caralho. O Caos comendo forte lá, velho. Lamaram, lamaram. Lamaram muito forte. É isso. Cara, ele ia matar o Fuji. Que desgraça, que ódio. Guinness, fica... Guinness, por favor. Me escuta do além. Vai, aí fica ali. Não tem negócio para tocar. Por favor, pelo amor de Deus. Oxi. Boa, saco. Boa, boa, boa. Boa. Gente, se tiver os dois impostor... Tira o Falcão. Tira o Falcão. Tira o Falcão. Mano, se vocês me tirarem, vocês vão perder para o Impostor. E aí? Se tirar o Impostor... Tá, peraí. Se tirar o Impostor e sobrar o Falcão. Contra dois, ele garante... E aí? Tira o seu Zóio. Tira o seu Zóio. Ele não precisa, ele não precisa. Precisa. Aperta o botão do i ali, ó. Guinness, eu tô falando que quando ele tá vivo... Quando ele tá vivo e os dois impostores já morreram, o jogo continua. Então, ele só precisa ser o único... Guinness, presta atenção. A última vez, e não o segundo. Mas é o que eu tô te falando, burro. Ele, assim que tocar alguém pra fora, ele vai campar o sino que nem ele fez antes e vai matar. Não vou, mano. Tá bom, ele que canta. Claro que vai, burro. Tu fez isso da última vez. É pra eu não ficar perto. Eu não vou ficar perto dele. Cara, mano, não sou eu, velho. Eu tô te falando que não sou eu, cara. Eu sou só o Falcão e ir embora. Não tem como ser eu, Guinness, burro. Puta merda, cara. Eu já provei que é você. Eu já provei que é você. Eu provei que é você. A sua tese fez de luz. Provo como? Como que você provou? Essa partida tá embaçada, cara. Mano, eu não sei o que vai acontecer nessa partida, sem meme. Eu tô muito intrigado, velho. Caralho. Olha o Suzane sendo um corno. O Guinness, ajude, boa. O que o Suzane vai aprontar, mano? Ele vai tocar o sino. Ele vai tocar o sino pra tentar meter o louco. Certeza, velho. Nossa, certeza. Certeza absoluta, velho. Cara, o que que esse... É agora, é agora. É agora, Ju. Não, Ju. O que foi? Cadê a Ju, meu Deus? Cadê ela? Cadê ela? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Uuuuuh. Seis. Nossa, velho. No frame, mano. O chat falando que eu sou mula. Mano, presta atenção. Era o Solzones. Era o Solzones. Era o Solzones mesmo. Engenheiro. Tá. Tá, ok. Beleza. Maravilha. Não entendi o que eu posso fazer, mas eu vou fazer. Vamos limpar essa bosta. Nice. Maravilha. Serve, Corey. Estou... Eu estou montando um quadro, Corey. Um quadro de igualidade da Dona Pata Elizabeth III. Pronto. Estou pronto. Estou montando... Ui. Ui. Estou perdido, Corey. Ui. Como é que eu faço isso, mano? Como é que eu escondo aqui, velho? Oi, Anony. Mentira, é meme. Gelou, né? Gelou, mano. Gelou. Vem cá, Corey. Vem cá, Corey. Quero uma ajuda sua aqui, rapidinho. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Vem cá, Corey. Pode vir. Pode vir. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui, Corey. Rapidinho. Deixa eu limpar o quadro aqui. Tá, limpa aí. Aqui, ó. Não deu nem pra fazer a piada, mano. Você viu, né, Zonzones? Eu não sabia como é que reportava. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Não. Eu consigo explicar. Patorenco, alguma coisa? Eu não estava conseguindo reportar, mano. Eu fiquei andando e não estava conseguindo reportar. Entendi. Chega aí, Zonzones. Ele lá do lado do corpo. Entendi. Tá bom. Você tentou apertar o botão R de report? Eu não estava... Não, 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 não. Ó, ó, vou te dar uma dica. Se você for o assassino do... Mas ele pode ser Dodô, não pode? Ele pode ser Dodô. Ah, eu acho difícil, cara. Ele vai ter que proplayar muito se ele for Dodô. Aí vocês paparam, né? Aí é a puta. A puta caíts. A puta caíts. Aí tem um novo pato aí chamado A Pucas, né? Meu Deus, ele matou muito, né? A puta caíts, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Ele jogou, tá? Ele entrou na nossa mente. É isso. Que incrível. Nossa. Sensacional. Não, parabéns, parabéns. Parabéns. Essa merece. Amassou aí no pão. Amassou. Aventureiro. Eu não entendo até agora. Essa porra desse ambiente não pode matar você. O ambiente não pode matar você. Tá aí, daí. O ambiente não me mata? Nunca morri pra uma frigideira, por exemplo? Desculpa aí. Tô falando sozinho aqui. Foi mal. A puta caíts. 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 Vocês têm que saber, mano. Vocês têm que usar no time preciso. Tipo, quando alguém morre assim, ó. Mentira. É meme. É meme. Coé, mano. Ô. Vai que alguém morreu mesmo, né? Deixa eu verificar aqui. É a voz dele sumindo, eu quebrei. Acendi as velas. Me ajuda. As velas pro velóreos. Sai fora, sai fora, sai fora. Sozones, velóreos big, mano. Aqui, vem cá. Tô usando o hack, foda-se. Hack pro rato. Temos algum no sofá. Eu não sei fazer essa task do sofá. Ah, é só isso. Que bosta de task. Vamos ver aqui o que temos. E aí, Anony? Suave você, como é que tá, mano? Que que você é, mano? Conta aí, namoralzinha. Cara, eu sou um ninja shinobi da Vila da Folha, mano. Que isso, mano? Que isso? Eu tenho o chapéu do aventureiro. Ai, que bonitinho esse peido, cara. Eu quero esse peido. Nossa, vocês têm uns peidos bonitos, gente. Parabéns. Eita! Cadê o R? Cara, o Fuji tá me perseguindo. Eu achei... Eu achei o Souzones burro. A parte menos burro do Souzones eu achei lá no meio... No meio de cima. Na parte que tem um... Na parte que tem um tapete redondo ali em cima. Eu não sei quem foi... Eu não vi ninguém por perto. Eu tinha acabado de sair da biblioteca com o pessoal lá. Eu tava junto... Eu tava junto com o Gabs e a Miranha. Eu tava fugindo do Fuji. Eu tava olhando eles por trás da parede. Eu tava no quarto do quadrinho. Eu tava querendo conversar com o caralho do Fuji. Não sei quem era, então. Então, peraí. Quem tava sozinho? Então, o Corinho. Ah, eu tava do lado da parte de fora da direita ali. Eu não, eu tava com os caras. Eu poderia ter matado muitas vezes. Ah, vamos pular, então. O Gabs tava comigo. Ele teve a oportunidade de me matar. Vai votar não, Anony? Vai votar não? Anony, vai votar não. Não, eu não vou votar. Eu não vou. Falcão, Falcão. Falcão. Olha o Falcão aí. Falcão, Falcão. Falcão. Falcão, cara. Falcão, cara. Acabou o tempo, filha da puta. Falcão, cara. Não, eu votei. Falcão, Falcão. Sim, sim, sim. Eu voto o cara. Aí ele votou nessa votar. Não, não. Não, sai, sai, sai. Licença. Não confio mais em ninguém, velho. Pera aí. Ok. Eu faço privada, mano. Eu sou um imbecil. Enche essa bosta. Parece umas patas de galinha. Por que eu tô enchendo se eu vou tomar banho aqui? Cara, que task demorada da desgraça, velho. Cara, é o fude não. É o Onu. É o Anony, é o Anony. É o Onu. É o Guinness. É o Guinness. É o Guinness. O Anony tava acampando o signo, pra eu não votar nele. Ele tá me atacando? O Anony é o Falcão. Deixa eu falar, o Anony. Mas o Anony já era o Falcão. É o Anony é o Falcão. Mas aí ele matou. Ele matou a Miranha quando a gente tava lá acampando o sino, mano. Eu tava tentando tocar o sino, velho. Gente, é o Guinness, ele tá acusando de... Mano, é Guinness, pegando meu peru, Anony. Não, 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 não é o Guinness, porque o Guinness tava na minha frente. Não é o Guinness, porque o Guinness tava na minha frente. Não é o Guinness, porque o Guinness tava na minha frente. Não é, cara. Mas tenta votar em mim, Anony. Votei, e aí? Quer ver que vai ter um voto ali no pular, ali, ó, presta atenção. Olha que coisa mais linda. Não tem, e aí? Ué. Ué. Putz. Putz. Ele era assassino. Ele era assassino. Não, ele era assassino. Iiii. Iiii. Mamamos. E agora? Nossa, mano. Nossa, velho. Mano, se pá é a Ju, velho. Se pá é... Caraca. Ficou tudo cheio de fumaça lá. A Ju tá muito quietinho, mano. A Ju tá muito quietinho e eu ouvi ela rindo ali. Ai, que bonitinho. Eu peguei uma moeda. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou var... Caraca! Eu... Eu comi alguma coisa. Eu fiz um quack. Eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo. Ixi, é por dentro. Faz as tasks, mano. Fuge. Se você me matar, é dez anos de... É dez anos de perdão, tá? Não, dez anos de... Eu tô com fome, Gabi. Tô com fominha. Ah, então você é o que come os corpos, filha da mãe. Uma... Caralho! Caralho! Era o Kory, era o Kory. Yes! Era o Kory e o Kory. Mano, eu fui o último... Eu fui o último assassinado, cara. Você não tem noção, velho. Eu vou ganhar, cara. Eu vou ganhar. Vamos lá. Preciso presenciar algo. Ai, Tess, que bosta do travesseiro, mano. Quem é você, cara? Que isso? Oi, Pato. Sai daqui, sobe daqui. Sobe daqui, cara. Sobe daqui, mano. Sobe daqui, velho. Ou você também. Sai daqui. Sai. Sai, sai. Sai. Hum... Tô, tô... Come que apaga! Paga o fã! Pronto. Boa, boa, boa. A Ju só deu um peidinho. Só ficou parado e deu um peidinho, vendo o bagulho pegar fogo. Como é que eu vou pegar esses trouxas, velho? Achei o Guinness ali fora. É, mentira. Olha, eu tenho gordurinha, desculpa. Que bonitinho. Tá mentindo. Ó, quem eu sei que tava lá embaixo era o Cory. Eu tava… Vamos lá, vamos lá. Eu tava longe do corpo. Ó, Miranha, eu tava na biblioteca. Gente… Não tava, não. Gente, eu sou o Zones. Tava, tava na biblioteca. Tava eu, Guinness, o Cory. Aí o Cory tava… Eu tava, a Puka de Caíts, a Puka de Caíts e os… Ai, tocou fogo ainda, Miranha. Gente, eu sou o Zones. Gente, eu sou o Zones. Eu… Ah, mano. De onde? Eu não sou eu, velho. Mano, 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 mano. Calma aí, gente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Antes de… Não vota! Pelo amor de Deus! E rolar a votação, o Zones meteu… Cara, não sou eu, pelo amor de Deus. Vai fazer o quê, Guinness? Não, mano, não. Mentira, não. Vai fazer o quê, Guinness? Não, mentira, mentira. Vai fazer o quê, Guinness? Não sou eu, mentira. Não sou eu, mentira. Não sou eu, mentira. Não sou eu. É a Miranha. Miranha está metendo louco. É o Zones. Galera, é o Zones. Está metendo louco. Cara, não sou eu, cara! Eu já tinha votado, eu já tinha votado. Com base no quê? Você estava seguindo ele! Ai, é uma perra. Ai, eu perdi tudo. Sai daqui. É muito forte. Eu não vou fazer mais nada. Foda-se você. Sai daqui, Ricardo. Sai. Sai fora. Tá, desculpa. Licença. Deixa eu passar, diabo. Mas não tinha tirado a bomba, velho? Oi, fujo. Não sou eu. Não sou eu. Peraí, só um segundo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Só um segundo. Só um segundo. Suas palavras. Vai fazer o quê, Guinness? Porque eu ouvi e o Guinness morreu. Eu já entendi. O Fugio é Dodô. O Fugio é Dodô. Ele está metendo esse louco. Sabe por quê? Ele é Dodô. Eu acho que ele é Dodô. Eu acho que ele é Dodô. Eu acho que ele é Dodô. Tá muito boa. Galera, galera, galera. Por que que eu sou Dodô? Por que que eu sou Dodô se eu tô falando que é ele? Ô, assassino, pelo amor de Deus, mata um fujo. Ô, galera, na moral. Na moral, na moral, na moral. Na moral. Ô, velho, chupa meu príncipe. Não, não vai. Não, não. Você jogou muito pela hora, Fugio. Agora você não vai. Nossa! Uhuuuh. Oh, na nossa frente meu berk. Oh, na nossa frente meu berk. otas na colocou Keithias. O que é acontecendo agora? Vai ficar alugado, moleque. Todos tão seguros, exceto que tomou um tiro na cabeça! Fugio, por você que deu o tiro. Tem que colocar seus amonges, velho. Foi você que deu o tiro. Foi você que deu o tiro. Ah, que bom, que bom. Sozones, Sozones, explica. Explica, Sozones. Explica, Sozones. Eu vou sair bem de longe, vocês. Opa. Ué? Ah, eu preciso... Preciso achar uma estratégia... Ah, já apagaram, ok. Menos mal, less bad. Hum... Ai! Susto. O que foi? O que aconteceu, porra? Ou ela tá fazendo isso porque ela é o Dodô. Ela tá fazendo isso porque ela é o Dodô e ela quer que eu botei nela. Não sou eu. Eu acho que não. Eu vou parar, eu vou parar. O que que aconteceu? Eu acabei de chegar, cacete. Explica, eu vou peidar. Eu vou peidar. Gente, se ela... Ó, presta atenção. Se é o Dodô, não pode botar. Não pode. Não pode botar nela, velho. Ele tá lá embaixo, sozinho. Mas o Dodô não era o outro? Vocês não falaram que o Dodô era o outro lá? Era o Fuji, eu acho, que era o Dodô? Não era? Nada. Presta atenção, presta atenção. Pode ter dois Dodô. Lembra do Dodô Duelista? Pode ter dois Dodô. Ah, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido. Pode ter dois Dodô. Eu tô com roupa de Dodô, mas não sou Dodô Joelista. Não, Joelista não. Dodô Duelista. Jodô... Foda-se. Ela tá falando só porque eu brinquei com o Guinness, e aí eu fui pra outro lado. Para de rir. Dodô Joelista. Mano, como é que eu falho? Tá. Tô pagando, tô pagando. Também tô, também tô. O Fuji tá andando muito sozinho, hein? É, o Cora. Alguém me escuta. Baseado em nada. Baseado simplesmente em nada. Baseado em nada. Baseado em nada. Baseado em nada. Ó, gente, tem um espacinho aqui embaixo, mano. Mas eu não tava... Eu tava na biblioteca. Para de meter o... Fugiu você, né? Não sou eu, mano. Eu sou os Ones, cara. Ah, que pena, porque... Ai, caralho. É uma pena, né, Gavis? Não, sai. Não, ó, você não ouviu nada. Você não ouviu nada. Fica quietinho aí. Vamos ver se eles vão cair no date. Que? Que que foi? É o Gavis e o Solzones. É o Gavis e o Solzones. Que Gavis e o Solzones? Vai se foder. Com que base você fala isso, mano? É o Core e o Solzones. É o Core e o Solzones. Ah, o Core e o Solzones. Ah, ok. Menos mal, menos mal. Baseado no quê? Vamos tirar. Cara, baseado no... Baseado no Solzones. Baseado numa pouca de cair, né? É simples assim. Uno causa, hein? Baseado numa pouca de cair, só se for. Ah, foda-se vocês. Tchau. Você tá fazendo muito... Como é que é a porta? Solzones, galera. Solzones. E aí? Gente, é o seguinte. Não... Quem não estava ali era a Miranha, né? Tava mais quatro ali. Aparece um corpo do nada. Ah, ela tá metendo o look toda hora em mim. É o Core, é o Core, é o Core. É... Foi você. Por quê? Não tava perto. Ou é você ou o Solzones. Eu vou votar. Solzones, galera. Solzones, galera. Solzones. Tô votando na Miranha. Tô votando na Miranha. Tô votando na Miranha. Solzones, galera. É o Core. Ah, não acredito. Caralho. Aleluia! Obrigado, Rio! Oi, Miranha. Oi, Core. Não, é o Core. Então, olá. Ah! Esse cara não acredita que sou eu, cara. Não tem como, velho. Que bosta. Como é que eu tenho um plano B? Eu tenho um plano. Agora o outro é o Core. O outro é o Core. Sai de mim. Sai daqui. Sai. Não, não é ele não. Senão eu já teria matado já. Tá metendo o louco. Metendo o louco o quê? Eu não posso acompanhar meus amigos. Eu já fiz minhas tasks. Tá metendo o louco pra caralho. Tá metendo o louco. Aqui, ó. Cheira meu peido, filha da puta. Oh, shit. Ai, caralho. Por que você já tá aqui, hein, Core? Por que você já tá aqui? Fala pra mim. Oh! Oh! Mataram no meio do fogo. 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 É, por que você... Eu não matei ninguém, cara. É o Core. Ô, fuji. Fugi, você tá metendo muito louco, velho. Não, mano. A Miranha tá me acusando desde o começo, velho. Qualquer pessoa que acusou... A Miranha é que tá me acusando desde o começo! Quem morreu foi outra pessoa, velho. Para. Não é, é a Miranha. Pode botar no... Pior que é... Oh, pera aí. Eu não vou votar. Pior que era a Miranha mesmo que tava acusando. Ela tá viva. É, pior que a Miranha. Eu confundi. É, tá esquisito isso aí. Mano, para com isso, fuji. Pelo amor de Deus. Vocês vão perder. Mano, é a Miranha, velho. Ela tá me acusando desde o começo. As pessoas tão morrendo no meio do nada. Eu tô tentando ajudar todo mundo e ela tá metendo louco em mim, velho. E mama, cara. Bora com isso. Cori, você tava passando muito pano pros seus ônibus. Você tava passando muito pano pros seus ônibus, velho. Ganhamos. Você tava passando muito pano. Nossa, Cori. Nossa, Cori. Cori é muito... Tá bom, tá bom. Cara, eu tava tentando jogar da forma mais burra possível pra eu ser acusado, mano. Mas ninguém desconfiava de mim. Cara, eu tava dando muito na cara. Eu tava tentando ser inocente, velho. Nice. Ai, que dó dói. Oi, bonitinho. Salve, Cor. Pidinho pra você. Essa task é muito bosta, tá ligado? Deixa eu fazer a da vela aqui. Caralho. Não, Dudu. Gabs, onde é que você tá? Não, peraí, peraí, peraí. Não, abusa. Não, abusa, não acusa. Hã? Não acusa, Gabs, onde você tava? O Gabs tava comigo na frente. Eu tava lá embaixo com o Cor fazendo task, agora. Que mentira, você tava comigo. Calma, calma, calma. Qual task? Eu tava fazendo a da vela. Eu passei pelo Cor e o Cor tava... Cor, Cor, Cor. Você sabe que a da vela é só o criminoso que faz, né? Tá bom, tá bom. Tá, volta em mim, então. Faz bosta de novo. Perde de novo na saideira. Deixa eu tentar lançar o verde, gente. Pelo amor de Deus. O verde? Como assim o verde? O Guinness, o Guinness, o Guinness. Tá lançando o verquinho aí, Guinness. É o Investigas, né? Eu tô suspeitando muito da Ju como Dodô, velho. Porque ela não reportou. É o Investigas, né? O Fuji não reportou. O Fuji ficou em um corpo, cara. Não pode ficar brincando. Não pode ficar brincando. Eu nem tava perto. Eu nem tava perto. Eu tava lá embaixo com o Cor. Ah, vocês são burros. Vocês são burros. Vocês são burros. É só isso que eu falo. Vocês são burros. Bande de filha da puta. Vai se fuder, caralho. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Guinness, Guinness. Eu jogo muito. Cadê o Guinness? Cadê ele? Tô muito triste agora, velho. Tô muito triste. Cadê o Guinness? Guinness! Aquele aqui, ó. Aquele aqui. Guinness! Guinness! Porra, deixa eu fazer o bagulho. Eu ia te agradecer. Muito obrigado por ter salvado minha pele. O branco tava do meu lado, esperando o cooldown pra poder me matar, mano. Muito obrigado, velho. Oxe. Eu andei correndo na sua direção falando que ia te matar, Fuji. Cara, se o Fuji não for o Dodô, eu sou a geladeira Brastemp com porta-gelo, mano. Desculpa. Não tem como, velho. O Fuji é claramente o Dodô, mano. O moleque parou do meu lado. O moleque parou do meu lado. Não, mas como que eu ia te matar se a rosa tava do meu lado? Se eu sou o Dodô, por que eu tô te incriminando? Por que pra gente pensar que é você? Por que você tá chato pra caralho? Óbvio que não, mano. Mano, é o moleque, velho. Você quer que eu pusca uma contradição aqui? Impostor, ó. Impostor, mata logo o Fuji, hein? Porque se ele ganhar, a gente perde todo mundo. Perde o quê, mano? Foca no Fuji, ô impostor. Alguém tá mirando em mim, né? Alguém tá ali, ó. É o Corey. Baseado em nada. Mata o Fuji. Ia ser muito engraçado se ele tomasse um tiro agora. Que porra, desculpa, Miranha. Alô? Miranha? Você está morta? Miranha? Ah, deve estar telando. Tá acima também, hein? Ah, o Corey é o Falcão. Jojoel. O Daniel é um paranormal. Tá. Ó, achei um corpo embaixo do... Da mesa central lá onde ele faz a reunião. Cara, foi o Fuji. E quem é que estava caminhando até lá? Quem é que estava? Corey do Flamingo. Eu vi o Corey vindo de lá também. Pera, da onde que você... O Corey passou do nosso lado. Verdade, o Corey passou do nosso lado. Não, ele veio de lá, não veio. É. Não, amor. Eu vi no corredor da direita. Aí eu passei pela parte da frente ali. Fui lá no corredor pra cima pra ir pra biblioteca. Eu tô fazendo os negócios de digital. Entendi. É. Entendi. O bota secreto, família. Qual que é a sua profissão, Corey? Qual que é a sua profissão? O bota secreto. Obcecado. Obcecado? Por que que todo mundo falou do secreto? Quem que você focou da última vez? Eu tava focando no Anony. E onde ele tava? Ah, ele passou por mim ali e foi pro corredor. Porque eu vi a setinha apontando pra lá. Se o Corey for o Dodô, eu vou ficar... Cara, eu pulei. Eu achei estranho. Eu achei... Faz sentido o que ele falou lá. Eu achei que fez sentido. Eu achei que fez sentido. Eu realmente achei que fez sentido. Só vem de lá, mas não dá pra acusar ele ainda. Não dá pra acusar ele ainda. Ah, não dá. Ele é meu amigo ainda. Qual é, véi? Qual é, mano? Que pouca vergonha esse jogo. Qual que é a ironia do destino? Que o único dos que estão jogando... Vamos ver o circo pegar fogo, literalmente. Ah, não dá pra fazer. Droga. Foda-se. Seguindo, cara. Como que sou eu? Não, pra mim eu tô na tua frente. Ah, como assim? É, eu... Provavelmente você tá atrás de mim. Você tá... Não? Ué, não entendi, mano. Ué. Tá bom. Oxi. Oxi. Como que você morreu, véio? Eu também não entendi. Oxi. Aonde? Tá, seguinte. Eu achei na fonte. A Ju não é. A Ju estava do meu ladinho. E o Souzones eu vi descendo de uma área mais ou menos dali de cima. Só que quando ele subiu, ele não foi pra área das fontes. Ele foi pra uma outra área. Ele tava na biblioteca comigo. Onde você tava antes da biblioteca, Corey? Eu fui pra pegar o negócio do digital daquela salinha do meio. E tava naquele corredor que é tudo quebrado, sabe? Tá. E você tava obcecado em quem? Eu não obcequei ninguém, mano. Ou o Souzones ou a Noni pra mim, velho. Mas eu vi o Souzones subindo, mano. Não tem como ser eu, mano. Subindo da Oni? Ah, eu não sei, mano. Porque eu tava lá embaixo e não vi você, não. Ah, eu vi o Souzones subindo, tipo assim, bem no meio, assim. Bota a ser cara. Bota a ser creta. Ou é o Anony ou é o Guinness. Na verdade, pode ser... E porque não pode ser... É, pode ser você também. Eu botei Souzones. Não, tranquilo. Podem botar aí minha vontade. Agora ele tentar me acusar foi pica. Tranquilo. Eu botei Souzones. Tranquilo. Podem botar aí minha vontade. Achei esquisito. Tranquilo. Me matem agora. O impostor, me mate agora. E daí vocês vão ver como vocês estão fodidos. Vai, vai. O Anony é paranormal. Ele mata à distância. Ah, tá explicado. É por isso que ele ficou paradinho ali depois e você morreu sozinho. É, eu também achei muito estranho. Esse assassino é OP, viu? Esse maluco é OP, velho. Pra caralho. Vamos ver o que tá rolando no plano pessoal aqui. Eu vou ficar de zóio aqui. Hã? Não, não. Mantenha junto. Mantenha junto. Fica junto. É legal que a câmera vai aproximando. Anony, aperte espaço. Quase, hein? Cara, eu preciso fazer uma task aqui do lado, velho. É nesse corredor de aqui. Ó, eu vou começar aqui, ó. Eu apertando espaço aqui, ó. Se liga, ó. Vai, próximo. Ó, 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 ó. Tá vendo, tá vendo? Para de falar enquanto você aperta espaço, por favor. Mas eu não consigo, porque senão o Discord não... Ah, na verdade, não o Discord. É que isso é meio overpower, né? Tá bom, não, não. Eu concordo, eu concordo. É overpower. Eu tô apertando. Ó, eu tô apertando. Eu só acho que é meio overpower. Isso. Tá, eu preciso fazer uma task aqui. Vocês me acompanham? Vai, vamos indo, vamos indo juntos. Vamos indo, junto. Vai indo, vai indo, vem. Vem logo, vocês dois. Anony. Espera só eu fazer a task para me matar, por favor, que esse do ratinho é um saco. Vai, fica tranquilo. Pronto, pronto. Agora pode me matar um de vocês. Cadê? Cadê? Você aí, ó. Cadê você? Olha aí. Tá, vem aqui agora que... O que é isso? Você viu, né, Anony? Você viu, né, Anony? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Que isso? É a última palavra. Ju, tudo bom? Do nada você matou. Tudo bom? Nossa, que beijo. Não, pera aí. Não, não, não. É o mesmo, deixa eu te perguntar. Eu sou obcecada. Ai, o core tomou DC. Ih, e agora? Ih, só restam nós três agora. Já que o core tá aí. Nossa, agora, agora... Puta, Ju ganhou, não tem o que a gente possa fazer. Merda. Ah, Ju. Ju, fala uma palavra de campeã aí. Para pelo menos o vídeo ficar bonito. É... É... Muitas palavras. Fala aí. Cara, garrafa térmica, mano. Garrafa térmica de... Entendi. Então vota nela, vai. Acabou de conversar que foi ela. Nossa, caralho. Eu não entendi nada. Eu votei em mim também. Eu votei em mim também. Ah, mentira. O Anoine jogou, filho. O Anoine jogou. O Anoine carregou. Eu não sabia qual que é a merda. O Anoine carregou. Tipo assim, eu era uma secada. Porque se eu não rebateu, o core era falcão e tava ficando secada. Ai, é muito bom. Ai, eu ju, aí tá aí que tá foda, Ju. E na mesma hora... Não, na mesma hora que eu apertei espaço pra rastrear, o cara caiu. Ô Ju, 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 não, para, Ju, Ju do céu. Por que que tu simplesmente não falou, não fui eu que matei, tenta te defender. Porque eu pensei que eu tinha, sei lá, estourado a mente do cara, tanto que eu... X-Men, mano. X-Men. Ai, adorei, adorei, adorei. Ok, eu e o Pato Branco, me... Rica. Let's go. Oxi. O que é isso? É o mapa do Among Us, velho? Igualzinho. Ah lá. Igualzinho o mapa do Among Us, velho. Caraca, velho. A limpada bolada aqui. Bolada, games. Ok. Não sei por que que eu fiz isso, mas tá ótimo. É? I love you baby... I love you baby... I need you, baby And it's just right, alright Ixi Simplesmente já Esse mapa é muito grande Mano, esse mapa é igualzinho do Among Us, vocês perceberam? Galera, eu não sei o que aconteceu, mano Me colocaram no cu do Guinness E, mano, é isso É isso, eu não entendi Você matou o Guinness? É isso mesmo? Não, não, cara Me colocaram dentro do Guinness E eu não conseguia fazer nada Ah, papo Olha, Dodô, calma que ele pode ser o Dodô, calma Calma, gente, ele pode ser o Dodô Eu não tô brincando, me colocaram dentro do Guinness Eu não confio em você Eu não confio em você Fuggy tá de lado, foi isso Gente, o Fuggy é inteligente Vamos ver quem vai demorar pra votar Ih, ah não, votou Caraca, eu tomei um voto, foda-se Alguém mandou uma pucas ali no gato Amor, foi você, né? Caralho, nem vi a partida inteira Mandou uma pucas Ai, ai, deixa eu explorar o mapa Pra matar mais I love you, baby And it's to try and roll fry E aí? E aí? Quem será? Quem será o impostor? Quem será o assassino desta vez? Ai, ai Tá complicado, viu? Tá complicado, minha gente Tá complicado saber quem que é o... Quem que é o impostor aqui, véi Tá muito complicado Cor, você é o impostor? Cara, eu vou... Eu sou obce... Vai por mim Vai Isso é sério, Solzor? Ó, eu tava com a Ju agora, tá? Aonde que foi o Corpo? Ó, eu vou... Eu vou... Peraí, você não tava comigo não, Miranha Ó, presta atenção Um de nós está mentindo Ou eu, ou a Miranha A Miranha não tava comigo Eu tava só com a Ju Eu acabei de ver a Ju Se vocês votarem errado Vocês vão ter oportunidade na próxima Só que daí Vai faltar O que que você... O que que você tá rindo? Um do impostor ganhar E se algum de vocês for... Eu vou deixar o jogo interessante E não vou falar absolutamente nada Não, tranquilo O voto é secreto Eu vou deixar o jogo interessante E não vou falar nada Tá Não, eu não vi Caralho Ou eu ou a Miranha Estamos mentindo Vai Caraca, você... Isso foi muito engraçado Você é muito Peaky Blinders, hein, meu nobre Estava eu, Tosores e... Parabéns, votaram certo Voltamos? Qual que era o certo? Eu pulei o voto Era ela, matou na minha frente Por quê? Não! Não! É, né? Qual é Miranha? Qual é Miranha? Qual é Miranha? Caralho Foi duro pra você Miranha, Miranha Ele viu Miranha Não foi Eu também vi ele matando na minha frente, rei E aí? É a minha palavra contra... Não, peraí Você viu ou ele viu? Que porra é essa? If Ixi Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu... Porque eu queria um álibi Pode falar Ah Iiii Sem vergonha Eu acabei de chegar Eu vi você Eu só falei Opa, e aí mano? Você falou Opa, quando? 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 É uma alibi Vixi Vixi Anony Eu só não tô 100% convencido porque você pode ser um Dodô Tranquilo Eu só não tô 100% convencido Porque você pode ser um Dodô Você pode ser um assassino Pior que eu acho que agora todo mundo já votou no Anony Ah, mas dá pra empatar Dois pula Não, mas eu não acho que ele é um Dodô Senão ele ia tá tentando se entregar mais Ah, mano, eu vou colar Porque eu só falei opa Caralho Chupa Chupa Meti-lhe o tiro no clickbait No momento Vai Dodô lixo Joguei Muito, cara Mano, no último frame Eu falei, mano, eu vou matar Foda-se aí Mexica Ah, mímico Eu li mexica Ai, caraca Ok Tururu Tururu Salve, Anony E aí, mano? Suave, né? Suave, mãe Tô bem Eu tô procurando task Eu acho que posso? Seu diabo Tô mexendo aqui o bagulho Uau Oi, Pato Branco Ixi, mas já? Caraca A Manda rodou três Mano Que? Mano, quem passou o rodo? A Fucas Eu achei engraçado Quem foi? Fala aí A Fucas Ahn Tá, tá, pera aí, Anony, você reportou Cadê? Explique-se Você achou os três corpos ou um só? Anony 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 Vou votar no Anony Uai, eu acho que o Anony era um pelicano E ele matou um canadense, talvez E ele não sabe o que falar Seria isso? Não sei, mas de qualquer maneira Aí ele, o Dodô, ele tava metendo louco Capaz Ia ser engraçado Ia ser engraçado, uai Se for Dodô, eu ganhei pra ele, né? Não era um pato Ok, justo Hehehe 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 Boy Uhuuu Hmmmm Ahn 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 Que minigame aí Among Us Sus Chups Hmmmm Ahn 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 Isso eu gostei pra caralho! E aí, Gabi? Lá, pequenas! Caralho! Ixi! Caralho! Mano, fizeram a limpa, cara! Cara, eu achei isso. Eu achei ruim. Ó, eu tava do lado do Gabi. Sim, eu tava do lado do Guinness também. E onde você achou o corpo? Onde você achou o corpo? Ah, não. Quê? É um negócio de... Máquina, nossa. Ah, ajudou muito Máquina nesse mapa, né minha anja? Deixa eu ver. Ah, eu não sei o que votar. Qualquer coisa, senão a gente perde. Tá aí, eu não sei o que fazer. Ó, Gabi, eu tava do teu lado. É verdade. Amor, vota no Guinness. Ué, tá bom. Vota no Guinness. Confia, vota no Guinness. Tá bom. Vota no Guinness. Tá bom, aceito. Vota no Guinness. Vota no Guinness. Aceito. É isso. Ai, meu Deus do céu. Mano, ela era o Dudu, quer ver? Nossa, velho. Nossa, caralho. Jogou, hein. Jogou, hein. Mano, como que vocês estão morrendo de uma vez, velho? Sabe por que ela não jogou tanto assim? Porque o Gabis era um Mímico, não era? Eu era um Mímico. Ele era. Mano, eu quero explicar, ó. Eu quero me defender aqui, ó. É o seguinte, ó. Ela votou em si mesma passar isso agora. Gente, eu quero me defender assim. Por que que eu não falei nenhum A naquela votação? Então, ó. O Fuji, ele matou o Souzones. Aí eu era Vingador. Aí eu vi o Fuji matando o Souzones. Eu falei, mano, vou matar o Fuji. Aí o Fuji me matou, só que ele me silenciou. Pô, esse é o problema. Eu não conseguia falar com você. Ele não conseguiu falar. Ai, tadinho. Bicho, um deles é meme. Quem será que é, carai? Quem será que é o impostor? E aí, Miranha? Vou te matar de novo no começo, tá? Você se importa? Ah, não. Foi. Tá bom, desculpa. Vou embora então. Matar outra pessoa. Ah, tem um videogame, mano. Tem um Nintendinho aqui. Da hora. Faz sentido. Ai, ai. Esse jogo é muito bom. Opa, pera aí. Deixa eu testar isso aqui. Vixe. Estou sozinho. Sozinho estou, meu amor. Não encontro ninguém para me usufruir de mim. Hum. Hum. E se eu for para lá? Será que eu vou achar algum rosto familiar? Vai, amor. Estou lavando a louça, família. Estou lavando a louça, família. Para com isso. Pô, não é uma lava-louça. Mata o core aqui. Mata o core. Mata o core, eu achei as ideias. Mete o louco não. Sério, sério, sério. Mete o louco não, velho. Caralho. Quem meteu? Foi... Foi auto-reporte, eu acho, velho. Pera. Eu acho que foi auto-reporte. Mano, quem meteu, velho? Quem meteu? É o core. É o core. É o core. Eu não entendi absolutamente nada ali. As pessoas só morreram. Ó, ó. Eu posso falar um negócio. Eu vou explicar. Eu vou explicar, ó. Eu vou explicar, ó. Pera, eu morri. Estava todo mundo reunido. Não sei mais quem estava. Eu fui também que estava lá, só que ele saiu. Aí estava o Guinness e o core. Aí, beleza. Ó, eu posso falar. Aí do lado o Guinness morre e do lado o Gabs morre. Aí só sobra eu e o core. Ó, deixa eu comentar um negócio. Eu sou médio. Quando eu olhei o poder... Eu tava lavando a louça. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Quando eu olhei o poder, só tinha um fantasma. No exato momento que eu ia falar que só tinha um fantasma, ele reportou. Pra mim é self-report. É o core, é o core. Eu sou mímico, gente. Pra mim é self-report. É o core, eu sou mímico. Eu tava lavando a louça. Como sou eu? Eu tava no menu lavando a louça. É o core, gente. Eu vou confiar no pato. Eu sou mímico. Gente, é sério. Mano, para. Eu chuto que foi self-report. Ele matou na minha frente. Também acho que é self-report. Eu pulei, velho. Parabéns, então. Tô falando desde o início que eu sou mímico. Tadinho, eu fico muito triste. Cara... Mímico tem a ver, mano. Você ficou muito triste, velho. Você tá falando minha live, mané. Não faz o menor sentido. Cala a boca. Eu posso ser confundido com o impostor, seu animal. O core me matou na minha frente. O Gabs morreu. E daí? Mano, por que eu morri que eu não entendi até agora? Mas o Gabs é impostor, seu animal. Eu sou impostor. Mas por que que eu morri? Eu matei você. Por que que eu morri? E como que os dois morriu então? Posso saber? Eu não sei. Mas você foi burro. Que pensamento. Mano, eu não entendi. Eu só abri o core na frente. Será que o core ia matar o Guinness e na hora eu matei o Guinness ele acabou me matando? Será que foi isso? Cipá, velho. Mano, não faz sentido. Ou talvez o Pelicano. Rapazada, olha só. Então, é o core. Porque, olha só. O Anon, se o Anon era o Mímico, o Mímico ele vê quem são os assassinos. Tá ligado? E ele falou que era o Mímico e que era o core. Sim, o Mímico ele vê quem são os assassinos. Ele tipo, pros assassinos… Eu morri, eu morri. Os assassinos fingem, acham que ele é o assassino, só que ele não é. E aí ele pode ver. É assim? O que aconteceu? Eu acho que ele não viu os impostores. Na verdade, eu acho que os impostores… É que ele disse que viu, então. Ele que disse que viu, entendeu? É, eu vou confiar nele, não era ele. Cara, tava uma bagunça, eu tava lavando a louça. Os caras fizeram a bagunça atrás de mim, agora todo mundo me acusando. Eu vou pular, então. Porque eu fui no que o Anon falou que viu, entendeu? Eu fui agora, eu vi o Pato Branco fazendo task, eu fiz outra task e eu fui pra lá. Eu não tava fazendo task, eu tava parado. É… É que o Anon falou que viu, eu entendi. Eu tava FK, eu tava FK. Eu entendi que a habilidade era 5. Eu pulei. Mano, eu não entendi que foi nada, velho. Foda-se. Vamos ver o que o Cory vai aprontar, filha da puta. Ele vai, dá uma olhadinha, sai. Ahn… Ué? Ué? A Ju comeu ele! Nossa! Alguém morreu nesse meio tempo? Tá, o Cory morreu. Mataram recentemente, a última vez que eu olhei tinha 3 fantasmas. Fazia pouco tempo que eu olhei. Pato, eu confio em você, mano. Ah, posso acusar ninguém aqui. Eu lembrei que o Cory falou que ele tava lavando a louça. Só que eu sou o astral e eu usei o fantasma bem na região onde lavava a louça. Eu não sabia que era ali que lavava a louça. Só sei porque agora eu fui fazer task ali. E não tinha ninguém. Ele tava lavando a louça assim. Mas foi o Gabião que matou? Porque eu fiz isso aí. Quando ele começou, ele tava gritando. Onde tava o corpo? Onde tava o corpo? Não, mas o Cory morreu, né? Onde tava o corpo? É isso que tá me... Cara, eu não faço ideia. É real de quem sei. Cara... Eu não vi corpo, eu apertei o botão. A Ju tá muito calado. Ah, é verdade. E o Pato não é. A Ju tá muito calado e o Pato não é. A Ju passou por mim. A Ju passou por mim. Mas ela... É, eu posso sair o topo, senão... A Ju não mata. A Ju não mata. A Ju não mata. A Ju não mata. Que merda, bom. Cara, eu acho que a... Eu acho que a Mireia e a Ju. Eu acho que são... Pau por lá, mano. O Cura, mano. Pau por lá, ó. A Ju com o Cory na boca. Não, não, não é, mano. Não é, é real. Não, é... Eu também não sou, cara. Eu sou Vingador. E o Pato ele é... Coiso. Adico. Tem a possibilidade de algum impostor já ter morrido? Nem, eu acho. Não sei, véi. Não bota uma feira, cara. Aí são os olhos. Mano, eu não boto uma fé, mano, que a Ju te engoliu, eu achei que você tinha caído. Eu achei que você tinha caído da partida, eu juro pra você, mano. Não, ela me engoliu. Eu ia matar ela, ela me engoliu primeiro. Mano, eu vi ela, ela tava rachando o bico pra caralho. Eu falei, mano, o que aconteceu? Será que bugou pra Ju? Não, ela tinha te comido. Ó, cara. Quem, mano? Ah, tá montado. Mano, ó, Solzões, não é eu, não é você e não é o Pato, eu sou o Vingador. Se algum dos impostores tiver morrido, tem um impostor, mas pode ser as duas, tá ligado? E se as duas matar um de nós, a gente perde o jogo. Então é pra tirar uma das duas. É, tem que tirar uma. Ah, tá aqui. Eu também não entendi, mas... Tá, faz sentido isso que eu... Mas espera aí. Cara, que faz sentido. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu sou médium. Quando... Cara, todas as vezes que o Pato... Que, tipo, todas as vezes não. Quando as pessoas morreram, eu estava do lado do Pato. E eu não... Não tinha como... Isso é verdade, Pato Branco? Só na última vez... Quer dizer, na penúltima vez, porque eu não tava aqui. Eu tava FK. Então eu não vi quem tava perto de mim. Cara, vamos votar... Em quem? Pra mim, mano. Cara, a Ju não tá falando nada. É porque eu não tenho muito o que eu falar. É que é... Votei na Ju, foda-se. Eu acho que é... Votei na Ju, eu votei na Ju. Votei na Ju, foda-se. Ah, meu Deus do céu, eu tô com muito medo. É, eu tô achando que não é. Mas eu votei porque sim. Ah, mano. Eu ia ter que fazer, não é real. Ganharam. GG, GG, GG. Cara, o Pelicano é muito legal, velho. Pelicano é da hora. Pelicano é da hora, mano. Os impostores já estavam mortos faz tempo, velho. Mano, se eu falar que eu esqueci que eu era... Fazer amor, Cota. Eu viajo engolindo o Corey, rachando o bico pra caralho, velho. Nossa, velho. Faça tarefas e aumente sua recompensa. Sobreviva para não ser roubado pelo assassino. Assassinos só podem matar se você estiver sozinho. Ok. Vou roubar grana, 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 grana. Vamos fazer testes, galera. Vamos fazer testes. Tá bom. Oh, desdobrar asas. Aumentar o volume. Nem se encaixar. Tá. Ah, isso. Ok, fofo. E esse aqui tem que fazer o quê? Ah, é desse lado. Vamos, carrega. Carrega toda a potência. Carrega. Ai. Babro. Imbecil do caralho. Ok. Ah, isso aqui tem que... Tirar as esporradas que deixaram no cano, mano. Coisa horrível, velho. Que coisa horrível. Oi, Miranha. Caralho. Mataram o... Eu tava me secado... Mano, peraí. O que que aconteceu? Tá, é o seguinte. Eu vou voltar na Nori. Eu vi o... Calma, deixa eu falar, ô filha de uma mãe. Ó, o seguinte... Ó, o seguinte, ó. O... Eu do nada vi o Snoop assim, passar em cima do Corey. E eu não sei quem tava junto comigo, só que tava no lado da direita. Então eu acho que... É, mas o porém é que eu não passei em cima do Corey. Eu parei bem antes, só pra ver se ele tava bem. Porque eu... Ele é o subsecado dele. Como que você não sabe... Como que você não sabe que você reportou a Noni? Exato. É isso que... Ele reportou sozinho. A não ser que ele seja o Dodô. Você tentou me acusar, Noni. Tentou me acusar, Noni. Eu sou obcecado dele. Eu ainda gritei que foi o Corey que morreu. Eu sou vingador. Eu sou vingador, gente. É, mas eu gritei que foi o Corey que morreu. Era a minha paixão. Então o Corey tá morto. Então é você. Então mataram ele. Eu ia matar a minha paixão? Nunca, pô. Sei lá, né? Não, não. Among Us. Among Us. Tomara que ele não seja o Dodô, senão... Botaram em mim, filho da puta! Quem foi que botou em mim? Quem foi o arrombado que botou em mim? Ah, foi o Gabs. Eu escutei lá... Eu não! Não, não foi eu não! Miranha, foi você, né? Você é o killer, né? Eu o quê? Você é o killer da parada, né? Confia. Se eu fosse, eu te matava. Não, tem gente aqui. Você não pode me matar. Vai, passa... Passa aqui, vai. A gente tava sozinha, pô. Passa a grana, vai. Passa a grana pra cá, vai. Pra eu não falar nada, vai. Pode passar. Pode passar. Passa aqui, ó. Cara, que filha da puta, mano. Que filha da puta, véi. Nossa, pior que ela era mesmo, mano. Olha que desgra... Nossa, véi. Que trairagem do caralho. Valeu, assina, moleque. Pô, se pediram, né? Não, claro que não. Assina, moleque. Caralho, a Ju me lascou, velho. Nossa, fala... Valeu? Ah, Ju, tu me lascou. Ah, vai mais uma. Vai, vai mais uma. Vai mais uma. Essa não valeu. Vai, dá play agora. Dá play agora. Ah, eu sou médium. Ok. Souzones, eu sou médium. Eu achei que eu era alto, mas eu sou médium. Miranha, sai daqui. Eu não confio mais em você e nem no Fuji. Tchau. Tchau pra vocês. Não, vocês me sacanearam. Vocês dois eram aquilo. Mas quem matou foi o parça, né? Foi o seu parça que matou, né? Justo. Tá, por enquanto... Não temos mortos na partida. Por enquanto... Filha da puta, fuji. Você é um filho da puta, fuji. Você é um filho da puta, fuji. Me tira daqui! Fugi! Nossa. Eu ouvi você falando que matou, você matou ou não matou? Quem tava lá em cima, Anony? Não, não, o fuji tava com o Gabi. Você não acredita. Quem tava lá em cima? Eu tava aqui. Eu não estava. Mas fui eu que reportei. Não, não, não. A Anony e eu ouço ele falando, matei, matei. Hummm. Matei, ué. Ou fuji. É, ué. É lógico, é zoeira, né, cara? Ela tava na ponta da nave, bem na direita, sabe? Bem lá no cantão de tudo. Sim. É o que é mesmo? Eu falei com a gente, Guina, cê sabe? Ele foi pra baixo e eu subi. Ah, tá. Entendi. Eu tava lá em cima também, ó. Eu acho que é o Snoopy, é. O Snoopy. Tá, o Snoopy tá vivo, ok? Não é você. Eu pulei por lá. Eu pulei por lá. Tava eu, Snoopy, Anony lá em cima. Exato. Tava todo mundo zoando lá em cima. Ah, tem que pular, né? Geral pulou já. Miran vai votar não? Votar, morreu dois. Ah, não tem falcão, né? Não tem falcão. Não, é que não tem falcão. Vota em mim então de novo, sua otária. Votou. Votar em mim, cara. Votar em mim, né, votar, né? É lei, né, votar, né? É lei. É seis minutos, só os homens, meu Deus. Eu acho que eu deveria... Mor, cê foi engolida também? Mor? Ela não tá ouvindo. Sai fora, véi. Sai fora, véi. Vocês dois. Sai fora. Sai, 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 sai. Mata aí, Fluxo. Sai, sai, sai. Filha da puta, mano. Oi, Sanzani. Você tem um microfone específico pra dentro da sua barriga e um pra fora? Eu tô tirando... É? Quato. O quê? Por quê? Por quê que cê tá rindo? O Guinan tá te ouvindo, por exemplo? Eu tô rindo, ok. Que maravilhoso, cara. Acabou de acontecer a coisa mais... É, o Guinan... Ah, pô... Ah, pô, pô, pô. Eu tô metendo... Ah, mole... Ah, mole... A Miran matou na nossa frente, mano. Mido, só que sujeiro. Cone aqui, é? Para... Ah... É o Guinness. É o Guinness, porque olha só do... Peraí, Miran... Peraí, Miran... Peraí, Miran... Peraí, Miran... Não faz isso, não faz isso! Miranha, antes de tudo fala alguma coisa, Miranha. Sim. Fala pra chupar seu pito, Miranha. Que parquina derretida, mano. Ai, caralho. Ai, é foda, velho. Ai, caralho. Mano, eu tô chorando real, velho. Não tô nem brincando. Mano, eu vi. Eu vi, eu vi. É isso aí, Miranha. Mano, eu vi essa cena, foi a melhor. Mano. Cara, eu perdi tudo na cena do Guinness matando lá, mano, o Fuji. Eu conversando com o Fuji, tipo, por que você tá rindo? Ai, o Fuji. Ai, é que, pô, morreu. E ai, o Solzoni saiu da barriga dele.